Fala, copywriters! Tudo bem com vocês? Ariadne aqui no Por Aqui, para mais um episódio desse que promete seu... desse que promete seu podcast número um de copywriting no Brasil. E hoje, usando mais uma vez, Copywriting Descomplicado Fan Store. Se você ainda não garantiu a sua camiseta, ou se você não viu nossos produtos, acesse o link da bio ou algum QR Code aqui na tela. Mas, de qualquer forma, é www.galeriapix.com.br barra Copywriting Descomplicado, usando o cupom BEM-VINDO, você tem 10% de desconto na sua primeira compra, sem valor mínimo. E hoje eu vou receber ela, que esteve presente no Copfest 2022, que é minha amiga, entendeu? A gente conversa no direct, pessoal, e vai ser um bate-papo maravilhoso. Até porque é a primeira vez que a gente vai comer durante o podcast, comer o que a Fantastique mais adora. Como é que deu? Então, hoje não existe dieta. Ela é estrategista do perpétuo. Eu brinco no inbox de chamar ela de Rainha do Perpétuo. E vocês vão conhecer melhor comigo hoje, Kézia Demétrio. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e como você? Tô muito feliz de estar aqui. Fiquei nervosa, mas tô tranquila. Diretamente de Curitiba. Diretamente de Curitiba. Vim dirigindo de Curitiba. Peguei seis horinhas de estrada, mas ainda bem que eu tô aqui. É isso. Então, a gente vai fazer render esse podcast bastante. Vamos, vamos. Para os seus seguimores e para os nossos seguimores também, conhecerem melhor vocês, seus projetos. E vamos começar falando. Bebendo aqui uma coquinha, gente. Só enquanto a gente tá começando. Só enquanto a gente tá começando. Nada, nada demais. Só um McDonaldzinho. Hoje você tem um BO aí rolando, que você não pode voltar lá para os Estados Unidos, que tá numa coisa interna sua. Sim. Mas você começou a ser copy lá. Comecei a ser copy lá. E como tudo isso começou? Porque você terminou o ensino médio, você foi pra lá. Como que você saiu do Brasil e foi pra lá? Vamos, bom. Eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio. E aí, os meus pais, eles são pessoas muito simples. Eles nunca tiveram condições suficientes de estar, assim, aportando, né? Pra fazer o intercâmbio. Até que, em um determinado momento, eles começaram a trabalhar pra uma empresa. E essa empresa, cada vez mais, foi incentivando eles a realizar esse sonho, né? Pra mim, tipo, não, coloca a quésia pra fazer o intercâmbio. É a melhor experiência que alguém pode ter. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eles conseguiram, né? Fazer esse intercâmbio pra mim. E aí, eu só tinha 17 anos. Quando a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, aí eu fiquei um ano lá, estudando. Aí eu terminei o ensino médio lá. E aí, fiquei um ano, tranquila, voltei. Só que aquele desejo interno em mim foi só crescendo, né? De morar lá, de ficar lá, de trabalhar. Até que, em 2019, né? No caso, o meu intercâmbio foi em 2015 pra 2016. Em 2019, três anos depois, eu voltei com uma oportunidade de trabalhar numa empresa, numa cervejaria. E dentro dessa cervejaria, eu comecei, assim, limpando o chão. Limpando o banheiro. Foi, assim, uma experiência muito louca. E aí, o pessoal começou a ver muito potencial em mim. Por quê? Eu já falava inglês fluente, né? E eles falaram, cara, você é muito boa vendendo. Você é muito boa de persuasão. Né? Você quer ser, tipo, a nossa gerente de vendas pra você vender cerveja e tudo mais. Eu falei, óbvio, claro. Eu vou parar de limpar a chão aqui pra ser gerente de vendas. Tá perfeito pra mim. E aí, foi que eles começaram a incentivar esse lance do copy. Por quê? Hoje, né, você já deve ter visto aí o marketing de várias cervejarias aí. E aí, eles simplesmente falaram, não, a gente vai te ensinar o que é copywriting pra você fazer isso dentro da nossa empresa. E aí, eu aprendi o copy de lá. Só que aí, eu tive que voltar pro Brasil por alguns problemas internos. E aí, acabou que eu implementei tudo, né, que eu aprendi lá, aqui no Brasil. Só que é aquilo que a gente sabia, né? O copy de lá é um copy mais criativo. É um copy onde as pessoas... É um copy de propaganda. Vamos botar assim, comercial de TV. E aí, quando eu voltei, aqui não tava sendo implementado. Era tudo mato, né? Você sabe que há três anos atrás o copy era mato. É a pandemia que deu essa acelerada, né? Exatamente. Se não fosse a pandemia, a gente ainda estaria engatinhando. Exatamente. Mas, só pra eu entender, você foi em 2015 porque seus pais conseguiram pagar pra você. Sim. E foi um esforço pra eles. E você fez o ensino médio lá. Fiz o ensino médio. Aí eu voltei pro Brasil. Fiz... Estudei aqui, né? Fiz faculdade. Parei também. Concluiu, não? Não concluí. Arquitetura. Arquitetura? Arquitetura. Arquitetura. Você foi até que período? Eu fui até o quarto período. Faltavam o quê? Dois anos? Faltavam mais... São nove períodos. É, faltava... Faltava porque a gente também já tava ali até naqueles primeiros casos, né? Do Covid. Era 2019, né? Eu já tinha estourado lá pra fora, né? Lá na China. Esses lugares aí. No começo de 2019. Aí eu falei, ah, vou pros Estados Unidos agora, já que eu recebi essa oportunidade. Então, eu larguei tudo. Eu larguei tudo. Larguei faculdade. Larguei tudo. E aí, quando eu voltei, né? Dois Estados Unidos em si. Eu retomei a faculdade. Mas aí veio aquele lance de fechar tudo, de não poder nada. Aí eu larguei tudo de mão e entrei de cara no co-op como expert em si. Quando você foi pro intercâmbio, você já falava inglês? Já. Não. Eu fiz... Já? Não. Não, não falava porque eu fiz um cursinho rápido de 12 meses. Aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não falava nada. Porque a gente chama de host mom, né? Que é a sua mãe emprestada. Ela falou assim, coloca esse frango aqui no fogão alguma coisa e eu joguei fora e lavei. Então, ali, eu descobri que ela não sabia falar nada. Então... Droga, eu tinha certificado? Foi no intercâmbio. Tinha certificado. Todo jeito, eu tinha influente em inglês. Mas foi só no intercâmbio em si, depois de 3, 4 meses, que aí sim, eu desenvolvi habilidade. Porque eu fui fazer ensino médio, né? Então, era tudo em inglês. Era matemática, história, geografia. E você conseguiu? Consegui. Consegui. E na hora de voltar, assim, você meio que volta pra outra realidade, né? Porque foram 3 anos lá, né? Foi um ano. Foi um ano só fazendo intercâmbio. Aí depois eu voltei outras vezes, trabalhei algumas vezes, assim. É que o ensino médio de lá, então, é mais curtinho. Eu fiz só o último ano. Fiz só o terceiro. É, fiz só o terceiro. E aí, tem todo aquele lance da formatura, né? Teve todo sonho americano. Todo sonho americano. Baile. Baile. Você foi convidada pro baile? Fui. Ai, que legal. Fui convidada. E aí, tem todo, assim, esse America Dream mesmo. Eu falo que a minha melhor experiência hoje nos Estados Unidos foi do intercâmbio. O terceiro lá é melhor que aqui? Olha, em termos de aprendizado, lá é bem mais fácil. A galera, ela é mais, assim, atrasadinha. Porque a gente sabe que o ensino do Brasil, ele é um ensino mais avançado, né? A gente tem características mais específicas pra determinadas coisas. Lá, não. Eles aprendem e tá tudo bem. Tem muita letiva lá também, né? Isso. Que você escolhe se vai estudar ou não. Isso, exatamente. Aí eu peguei aula de canto. Você canta? Não. Só peguei aula de canto. Peguei, tipo, vôlei. Peguei essas mais fáceis no começo. Você é bom de esporte? Não, esporte eu sou boa. Esporte eu gosto muito. Mas eu peguei essas mais fáceis pra poder me enturmar com a galera, né? Deu certo. Deu certo, deu certo. Tem amigos até hoje? Tem amigos até hoje. Até hoje a família conversa comigo. Até hoje o pessoal de lá conversa comigo. Porque às vezes eu posto, né? Porque copyright em si em inglês também é copyright. Então eles meio que entendem, assim. O que você faz. Exatamente. Então é bem legal essa troca. Tá. Aí você voltou, ficou aqui um tempo. Viveu lá. Fez arquitetura, prestou vestibular. Prestei Enem, cara. Fiz um ano ainda de pré-vestibular na sofrência. Ia pro pré-vestibular de 8 até as 10. Aí, graças a Deus, eu passei. Na época eu queria muito, né? Porque quando eu voltei do intercâmbio, eu falei, bom, o que eu vou fazer agora, né? Eu preciso meio que ter uma profissão pra eu poder voltar e poder, né, me destacar lá. Só que, na verdade, quando eu voltei, eu vi que era uma outra concepção, que eu precisava entrar numa faculdade aqui. A gente tem, né? Essa concepção quando a gente é novo. Eu tinha só 18 anos nessa época. É uma pressão muito grande, né? 18 anos. Decida a sua profissão. Exatamente. E aí, eu passei em primeiro lugar pra FJF, que é Minas. Inteligente, né? Em primeiro lugar em engenharia e em primeiro em arquitetura. Porque eu, no primeiro período, eu passei pra engenharia, não gostei, porque eu sabia que eu ia reprovar em cálculo. Então, eu simplesmente desisti. Mas era engenharia do quê? Engenharia civil. E aí, no segundo período ali, né, que você pode reusar a sua nota, eu fui pra arquitetura. Mas aí, esse lance... Que também tem cálculo, né? Que também tem cálculo, mas é menos. Assim, você consegue administrar. Na faculdade de engenharia, não. Tem cálculo lá... É todo dia. É todo dia, isso. E aí, eu fui percebendo como que o marketing tava tomando força, né? Dentro do mercado depois que eu voltei dos Estados Unidos em 2019. Depois que eu trabalhei pra Ambev. Porque eu já fui copywriter deles. Então, eu percebi que tava, assim, um burburinho ali de marketing. Disse daquilo. Eu falei, cara, por que que eu não coloco, né? Minha cara tapa ensinar as pessoas o que que é isso. E aí, bombou, cara. Em 2000... Não, mas peraí. Você passou na... Da de Minas. Você mudou pra Minas. Me mudei pra Minas. Tem toda uma história. É muito longo. A gente ia precisar de cinco horas de podcast pra falar isso. Beleza. Aí você foi pra Bidas fez lá e morou lá, né? Morei lá. E isso aí, com a pandemia eu simplesmente fechei, né? A faculdade. Porque isso foi no final de 2019 pra 20. Isso. Porque eu voltei, né? Lá dos Estados Unidos com esses problemas mais pessoais. E eu retomei, né? Toda a questão da faculdade e tal. Aí eu fiquei morando em Minas. Aí 2020 vem aquele punk, né? De fechar tudo. De não poder nada aberto. E aí eu voltei pro Rio. No interior do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei lá. Aí com todo esse avanço, né? Do marketing em si. Aí foi só tomando proporção. Porque você já era copywriter lá? Já era copywriter lá. Voltou pra cá quando acabou o intercâmbio? Voltei, só que eu não exerci. Não, eu era copywriter. Vamos lá. 2019. Tá. 2019. Que eu fui copywriter lá na Ambev. Aí eu voltei pro Brasil. Depois disso eu nunca mais voltei. Entendeu? Meu intercâmbio em si foi em 2015 pra 2016. Ah, entendi. Então teve um gap ali de três anos. Mais ou menos. Não, sem problema. Deu pra entender. Inclusive tá na página de venda do seu produto. Daí você fez se não me engano 500 mil dólares no lançamento da Ambev. Foi, foi. A gente fez um lançamento criativo que era de uma nova cerveja. E aí como que funcionava, né? Toda essa questão do copy de lá. A gente elaborava novas cervejas e pra essas novas cervejas precisavam ter novas campanhas. E aí é o que eu falei. A campanha quando você trabalha sendo copywriter de uma empresa que em si não vende um infoproduto que em si não vende um curso, né? Vamos botar assim. É muito diferente. Porque você tá vendendo um produto físico. Você precisa criar aquela necessidade das pessoas experimentarem aquele algo novo. Então a gente fez um lançamento muito grande de uma cerveja que a gente tinha criada e tipo assim explodiu lá. Foi muito bom. E aí vamos continuar só pra ter uma noção. você lembra como foi o processo pra escrever essa copy que vendeu? O que você escreveu? Você escreveu página de vendas, meio? Então foi a gente teve um lançamento, né? A gente teve que fazer um aquecimento de um mês antes. E aí a gente fez basicamente como se fosse uma página de vendas indireta. A pessoa ela podia fazer o pre-order pela própria internet e receber na casa dela. Então é como se a gente estivesse vendendo um infoproduto. vamos botar assim, né? Ela só ia receber na casa dela. Então a gente fez todo aquele lançamento baseado naquela novidade porque essa cerveja que a gente fazia ela tinha uma essência brasileira. Ela era uma empresa brasileira mas que era residente dos Estados Unidos. Então eu fiz todo o lançamento daquela nova cerveja baseada nas características do Brasil. Então era praia era calor então eu trouxe muito do que a gente vivia no Rio de Janeiro, né? que hoje a gente pode ver nas cervejas que a gente tem hoje aqui porque você vê que as propagandas de cerveja hoje no Brasil são muito criativas. Você vê e tipo são divertidas são campanhas que você consegue entender ali tem um... Você fica reparando hoje em dia? Fico reparando bastante. E aí a gente fez algo similar aquilo ali só que numa página de vendas a gente fez um vídeo mas o que desencadeou tudo mesmo foi o pré-lançamento porque as pessoas ficavam então nossa eu preciso dessa cerveja porque eu moro nos Estados Unidos quero experimentar uma cerveja brasileira e tudo mais então a gente trouxe tudo isso em forma de uma página de vendas de um vídeo colocou ali uma pre-order a pessoa selecionava e chegava na casa dela algum tempo depois. Agora isso ramificou duas perguntas um a cerveja era boa mesmo? Era boa era muito boa porque antes de eu começar quando eu estava lá no comecinho ainda limpando a cervejaria e tudo mais eles falaram cara você tem potencial só que para você vender você precisa saber como fazer uma cerveja então eu aprendi todo o processo de criação de cerveja então se você falar para mim vamos numa cervejaria aqui na cidade eu falei vamos então eu vou entender todo o processo o passo a passo desde que eles começam a extrair todas as coisas da cevada até o último passo para botar na lata enfim tudo isso para eu poder vender então isso é muito mais fácil quando você conhece o produto né Cerveja é sua bebida favorita alcoólica? Olha eu gosto muito de cerveja mas eu gosto das cervejas artesanais mas encorpadas justamente por saber gosto também muito de vinho e gin também gosto bastante mas eu acho que as cervejas encorpadas são as minhas favoritas por sentir esse gostinho de tipo nossa eu sei como é feito sabe quando você bebe uma coisa você fala nossa que legal isso aqui tem esse ingrediente tem aquele outro e a outra pergunta é você literalmente fez as pessoas sentirem através de palavras né exatamente porque a pessoa fala assim nossa eu preciso sentir o Brasil através de uma bebida exatamente porque por exemplo hoje em dia é muito caro você exportar alguma coisa daqui para lá então é uma série de burocracias então poxa ninguém sem consciência querer ficar nesse processo de exportação então justamente foi foi esse o argumento né você pode ter esse produto você pode experimentar um gostinho do Brasil aqui agora por um tal valor que tipo assim para eles é totalmente tangível e isso foi o que abriu os olhos dessas pessoas e aí a gente abriu a cervejaria onde as pessoas conseguiam ir lá experimentar não era só uma produção que enlatava e vendia era um lugar onde as pessoas poderiam ir é tipo um pub sabe virou uma experiência exatamente virou toda uma experiência legal e aí eu tenho uma pergunta você começou literalmente limpando o chão da fábrica literalmente limpando o chão da fábrica limpando o banheiro porque quando eu fui eu fui com a premissa de que tinha algo bom para mim só que eu não sabia eu só fui eu falei poxa uma oportunidade para os Estados Unidos eu vou né o que pode acontecer de ruim toma aí gente toma aí só que era uma empresa onde só tinha brasileiros em si então a gente tinha uma comunicação ali muito muito tranquila e aí eles vinham que eu tinha muito potencial nessa questão do inglês e eles queriam honrar a palavra deles de ajudar os brasileiros que estavam lá a poder se destacar só que qual o principal problema das pessoas que vão hoje para os Estados Unidos não falam inglês então como que eles vão tornar alguém um top vendedor um top copywriter sendo que essa pessoa não fala inglês então eu tinha já esse avanço já falava e aí foi que desencadeou tudo muito legal e aí você voltou para o Brasil era época de pandemia e aí você estava em casa estava em casa e como aconteceu esses problemas mais pessoais eu meio que fiquei abalada assim eu tive um período bem difícil na minha vida de depressão e tudo mais e aí eu simplesmente larguei tudo de mão e fiquei sem fazer nada durante uns seis, sete, oito meses mais ou menos que foi quase metade de 2020 exatamente e aí eu fiquei um bom tempo sem fazer assim quase nada eu fui no início de 2019 e eu voltei logo assim no finalzinho de 2019 também então foi quase ali na metade eu fui franco para começar a fazer copy então 2019 foi o ano que sua vida mudou no finalzinho de 2019 não, porque teoricamente a sua vida começou com você limpa no chão de fábrica e terminou com você tipo assim gente, fiz um curso de cerveja porque alguém me vira limpa no banheiro achou que eu tinha potencial exato eu fiz uma cópia que vendeu 500 mil dólares sim e uma experiência muito boa exatamente e aí como eu falei como tudo era mato aqui ainda era muito difícil né os copywriters eram o que aqui hoje no Brasil anos atrás trabalhavam em agências trabalhavam em empresas e nem eram reconhecidos como copywriters exatamente era muito aquela questão do redator publicitário mesmo só que para você ser redator você tem que se formar em publicidade então eles queriam esse reconhecimento então não deu para eu fazer muito aí teve essa questão da depressão que me atingiu muito mas ao longo do tempo eu fui tendo forças eu fui tratando muita terapia para conseguir enxergar que eu tinha um talento diferenciado que eu poderia realmente me destacar em uma certa área nesse período se agravou junto com a situação que foi ruim também o fato da pandemia da pandemia de estar trancada dentro de casa exatamente num país que você não queria estar naquele presente momento porque o que eu falei eu assim toda a minha adolescência e até ali a juventude eu idealizei muito essa questão de ir morar lá fora porque ah não lá fora a gente tem uma vida boa lá fora a gente pode ter mais condição né de comprar as coisas porque é o que eu falei eu sempre tive uma vida muito simples muito simples mesmo mas tipo assim nada de ai meu Deus passou fome não graças a Deus não chegou a esse ponto sempre teve o básico mas não era luxo então eu falava não só nos Estados Unidos eu vou conseguir porque quando a gente deles uma coisa a gente quer cumprir né meu sonho é ser a gente tem esse sonho meio não digo idiota mas tipo ah quero ser rica né então eu tinha essa vontade e achava que só lá eu ia conseguir isso entendi hoje se você tiver oportunidade você moraria fora? não não moraria não nos Estados Unidos eu moraria por exemplo na Espanha você acabou de visitar recentemente aham mas calma que só perguntou do final pessoal visitei eu acho que eu moraria na Europa sim porque foi minha primeira vez na verdade mas se a gente vai mais pra frente quando você voltou que você ficou no Brasil você ficou na casa dos seus pais? eu fui eu fiquei duas semaninhas assim que eu voltei aí deu esse problema todo eu fiquei duas semaninhas na casa dos meus pais e aí logo em seguida eu fui pra Minas de novo entendeu? entendi aí eu fiquei lá em Minas foi esse tempo que eu fiquei em depressão mas você ficou sozinha não? fiquei sozinha é foi barra então foi barra tipo assim foi uma luta comigo mesma né eu falo aqui pra gente realmente levantar a gente tem que lutar consigo mesmo né é agências te falaram não porque você não tinha títulos publicitárias é exatamente porque eles falam não você não tem o título de publicitária como que eu vou te contratar? você eu vou mandar eu vou mandar o link do perfil dela no direct pra vocês tá bom? brincadeira mas é porque querendo ou não tudo tem um porquê porque por exemplo hoje se a gente analisar bem você consegue contratar uma pessoa muito bem capacitada a partir do momento que ela te dá resultados eu falo isso pros meus alunos que hoje trabalham muito nessa questão do perpétuo cara você não necessariamente precisa ter um portfólio 100% construído porque o cliente que tá vendo aquilo ali se ele tá contratando um copywriter é porque necessariamente ele não entende nada de copy então se ele ler o teu portfólio ele não vai entender nada ele vai achar que tá tudo bem e vai te contratar o que que você precisa? você precisa ter a habilidade de vender o teu serviço pra essa pessoa a fim dela ficar convencida que você é bom se você convencer que ela é bom que você convencer que o teu trabalho como copywriter vai trazer resultados ela já te contrata só que pra determinadas empresas não é assim você precisa de títulos né você precisa de títulos e as empresas que eu cheguei pra né determinar isso não queriam os títulos ainda mais tipo assim sendo um título eu falava ó eu rendi isso aqui tanto pra essa empresa faz diferença pra você falava não não faz diferença a gente quer alguém com formação e era isso então eu falei não tudo bem tá bom se conversão não serve pra você se você prefere o diploma se você precisar de mim agora minha agenda tá fechada sacanagem vamos ter que falar demitir cliente dá um prazer olha dessa escolha porque é isso que eu vou te perguntar primeiro como foi seu primeiro cliente o meu primeiro cliente bom em 2020 2020 né pra iniciar a história o meu irmão ele sempre foi do marketing o meu irmão ele é web designer desde 20 anos de idade não desde 17 hoje ele tem 33 e você tem? eu tenho 24 é só pro pessoal saber a diferença de idade isso são 9 anos de idade de diferença isso e aí ele sempre trabalhou nessa área do marketing ele já trabalhou em agência de marketing também fazendo essa questão de sites de design enfim e aí antes mesmo de eu voltar ele já trabalhava com marketing de afiliados meu irmão e aí em 2020 ele falou olha eu vejo muito potencial em você o que você acha da gente fundar a nossa própria empresa foi aí que tudo começou então necessariamente eu prestava ali alguns serviços básicos de frila né mas nada que eu levasse adiante era prestável e tava tudo bem mas foi quando eu fundei a empresa com ele que realmente teve esse uh porque a gente começou a pegar algumas coproduções a gente começou a pegar algumas pessoas pra lançar né que ele já conhecia do mercado mas o primeiro cliente que a gente pegou dessa coprodução nossa foi péssimo foi péssimo porque o expert em si ele não 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 é que não obedecia mas ele se espelhava em outras pessoas do marketing ele falava olha fulano fez isso fulano fez aquilo e aí a gente tem aquele problema que todo copywriter tem do expert não ouvir ali né toda a questão do copywriter e ele agir como ele bem entende então de certa forma foi um lançamento ok não teve prejuízo mas assim foi bem difícil porque é difícil você ter uma comunicação com uma pessoa que não quer te ouvir inclusive você sendo ali o especialista né você tendo todo o enredo então foi bem difícil sim o primeiro cliente sua irmã é formada? minha irmã é formada é arquitetura mentira sério mas ele fez curso de web designer antes fez antes muito antes minha mãe tipo aquele ensino técnico isso isso a minha mãe colocou ele quando tinha acho que 17 ou 16 anos no Senai assim e ele foi aprendendo foi desenvolvendo essa habilidade e aí ele se formou deve ter o que? uns dois anos uns três anos mas nunca exerceu também então ele fez aí vamos supor com ensino médio ensino técnico alguma coisa assim aí ele foi pra faculdade ele foi pra faculdade logo após já ter todo esse conhecimento de web design em si mas foi pra arquitetura? foi pra arquitetura ele só fez mesmo porque ele gostava muito era um sonho da vida dele fazer arquitetura mas entre a faculdade em si ele já trabalhava com marketing entendeu? ah entendi ele já ele aproveitou que ele tinha aquela experiência aquele conhecimento e engatou na época né o que a gente vê muito hoje são esses freelas que fazem essas páginas de vendas né são os designers então na época ele fazia muito isso isso era o que? cinco, seis anos atrás então ele tá no mercado há bastante tempo há bastante tempo então ele que me introduziu o mercado brasileiro em si foi por ele que eu fui pesquisando algumas referências porque como eu falei como eu tava muito desanimada eu não queria muito saber sabe eu queria terminar a faculdade que eu já tava ali e tava tudo bem sabe iniciar a vida de novo vamos botar assim porque quando você voltou pra Minas você tentou fazer arquitetura de novo nesse período eu tentei tentei mas aí como teve a pandemia fechou tudo aí eu falei assim ah vou largar de mão então a gente lançou a nossa própria empresa e foi ah entendi porque como você voltou no final de 2019 a pandemia só estourou em março só estourou em março então ainda dava tempo de começar ali sim sim a faculdade tava trancada ainda tinha esperido exatamente entendi ah por isso você voltou pra mim eu tô fazendo a linha do tempo na cabeça e você pode falar o nome da empresa com seu irmão? é no caso é a nossa empresa mesmo é RQX Company mas a gente só atua mesmo tipo assim com os nossos produtos hoje a gente não faz coprodução mais não faz mais lançamento também não faz mais lançamento graças a Deus então tipo assim a gente atua como sócios hoje e por nossa própria experiência sim e aí vamos lá a mãe de vocês entende o que vocês fazem? não nenhuma mãe entende é sempre uma ela chega e fala oi filha eu tô muito orgulhosa do que você tá fazendo obrigada mãe ela fala a copia é bem legal né eu falo muito mas assim entender ela sabe que é uma área do marketing mas entendeu que a copia ela não faz a mínima ideia dá vontade de fazer aquela trend tem uma trend na internet que é oi mãe tudo bem é por uma pesquisa aqui do meu trabalho responde aqui o que eu faço e aí as mães começam a dar respostas absurdas porque elas não sabem o que vocês fazem entendeu? eu vou fazer essa trend com a minha mãe e pra ela tudo bem você não ter se formado tudo bem pra ela nunca teve uma pressão dos meus pais tipo ah você tem que se formar você tem que fazer uma faculdade nunca teve eles sempre confiaram muito e falavam não você é inteligente você vai saber e ainda mais depois que eu voltei dos Estados Unidos porque de certa forma meus pais sempre me mimaram muito então eu não vou dizer que eu era presa até porque eles vão assistir esse podcast mãe pai te amo eu não era uma uma pessoa presa mas é eles não queriam ali que aconteça é preocupação de pai e mãe vamos botar assim né eles não querem que os filhos fiquem numa situação ruim exatamente então depois que eu voltei no intercâmbio é de certa forma eu consegui ver o mundo de uma forma diferente e entender que eu não precisava de uma faculdade entender que necessariamente isso não era o que ia me dar sucesso na vida e aí eles sempre concordaram com isso também uma visão que hoje já é mais popular no Brasil mas que você teve antes por conta da sua vivência lá fora exatamente e já teve briga de irmãos no trabalho não? nunca teve nunca teve a gente assim é bem tranquilo é porque a gente se completa muito em questão de pensamento ele hoje é estrategista de perpétuo ou seja ele faz toda essa elaboração dos produtos de perpétuo as estratégias de funis e por aí em diante e eu entro com essa visão mais de oferta de promessa de copy e aí acaba que se complementa tudo e a gente se dá muito bem legal ele tem o curso dele não? tem o curso dele ah que legal não só o título de detalhe mesmo porque eu fiquei pensando será que ele só faz estratégia dos dela? vira e mexe eu tô postando no meu story alguma coisa com ele mas ele tem sim hoje você tem uma equipe trabalhando com você temos eu posso afirmar isso porque eu sigo ela no Instagram eu vejo a reuniãozinha com todo mundo lá e aí inclusive eu vejo a ajuda da reunião eu falo gente não é que estamos em cada cômodo mas vamos lá e quantas pessoas vocês estão trabalhando com vocês hoje? olha a gente tem cerca de oito pessoas trabalhando com a gente hoje é bastante gente só que é todo mundo distante todo mundo home office era isso que eu ia te perguntar é todo mundo home todo mundo home e tipo assim hoje eu moro em Curitiba né e o meu irmão ele mora no interior do Rio o desejo dele em si é mudar para uma capital né e aí a ideia seria Curitiba para a gente ter alguma coisa física sabe porque eu gosto dessa concepção sabe pequenininha ali tudo mais para você poder ir cumprir ah hoje não está fim tudo bem não vai mas todo mundo é home office e um em cada lugar do mundo um em cada lugar é a gente tem se eu não me engano três pessoas que são do Nordeste um de São Paulo tem ah é um em cada lugar e pretende se encontrar um dia presencial ou não com certeza esse ano a gente está querendo fazer um evento presencial né está nos planos aí então a gente quer muito que a equipe esteja presente para saber né como que é porque não adianta você ter uma equipe e a equipe estar desalinhada com tipo assim tudo que você faz dentro da empresa então a gente quer que essas pessoas participem também quando eu vi que você tinha esse time eu coloquei essa pergunta porque hoje a gente já teve um QG a gente tem vontade de ter outro de novo mas mais como esporádico não obrigatório todo mundo trabalhar até porque a gente tem muita gravação mas porque a gente vira e mexe faz esses encontros sabe vamos ali todo mundo sim sim agora que a gente tem uma estagiária que está no Recife caramba ficou um pouco mais difícil mas ela está chegando em São Paulo e de novo todo mundo se reúne são momentos maravilhosos é diferente né você está ali com as pessoas você está discutindo algo de trabalho porque é o que eu falei a pandemia acendeu muito essa questão do online né então tudo é call tudo lá fazer um call aqui rapidinho vamos alinhar isso aqui é diferente de você estar pessoalmente você está tratando aquilo ali visualmente com a pessoa então é bem interessante seu time faz muita call? a gente faz bastante call principalmente com os designers né que a gente faz porque hoje por trabalharmos hoje no perpétuo a gente tem vários vários produtos rodando vários vários e aí a gente precisa alinhar muito todas as nossas identidades tipo visual ali e aí a gente participou de um grupo master hoje que a pessoa fala cara vocês são referência no design porque a página de vocês é muito boa toda a questão da identidade visual de vocês é maravilhosa então a gente preserva muito isso hoje no mercado porque é muito difícil né a gente ter um copy bom e ainda ter um design bom e eu Kasia sou muito visual sou muito visual então para eu escrever um copy eu preciso pelo menos ter o esboço de uma página com design ali com as cores para eu começar a ter as ideias ah você escreve imagina olhando a página eu escrevo olhando só o esboço as cores as imagens os mockups exatamente assim você não escreve no modelo em branco e depois o pessoal vai ajustando eu gosto de escrever direto né no redpress ali que é o consultor de página e vou tendo as ideias vou adicionando eu tenho que falar que eu sou fã gente eu sou fã porque é impecável entendeu é impecável tanto eu sei o feed todo verdinho assim aí eu sei do arrasta para o lado que aí tipo se começa verde quando se arrastar para o lado vai ser branco se começa branco vai ser verde entendeu eu reconheço os produtos pelas cores é maravilhoso assim é muito bonito de você ver e eu que gosto do visual também acho impecável no entanto eu não sabia que eles eram internos achei que eles eram tipo prestadores de serviço não é internos mesmo tipo assim eles podem óbvio fazer o que eles querem eles podem pegar outro serviço só que a gente pede uma determinada prioridade porque se trata de um projeto inteiro a gente não quer ter prestadores de serviço a gente quer ter uma equipe pessoas que possam opinar dentro do negócio por exemplo eu falei ah eu acho essa cor aqui melhor se o designer falar que ele acha outra cor melhor eu vou acatar aquilo ali porque ele é o profissional então eu não quero só mandar não quero só falar ó pega e faz isso aqui seu time então tem autonomia tem autonomia autonomia para poder falar e expressar opinião até porque você já trabalhou com expert você sabe que quando o expert não escuta a pessoa que tem o conhecimento não vai dar certo e são três web designers no caso meu irmão é web designer ele ainda atua como isso ele ainda pega algumas coisas da própria empresa para fazer tipo assim coisas muito específicas sabe aquele jeito que a gente tem de que ninguém faz melhor do que a gente sim aí essa é uma concepção a ser quebrada ele vai lá pega e faz e fala olha preciso que replique isso aqui então são coisas bem pontuais aí o designer sênior e o designer júnior aí a gente tem toda aquela questão de suporte gestão de tráfego gestão de projetos tudo mais todo mundo interno todo mundo interno não tem nenhum autocop sem ser você? não só eu caramba então você escreve muito ainda eu escrevo muito ainda só que é um processo que eu gosto e como eu falei o perpétuo ele te dá essa previsibilidade porque a partir do momento que você cria vamos supor que eu criei um produto hoje porque a nossa atuação ela está muito relacionada a essa questão de criação de produtos a gente a empresa em si a gente tem muito dessas ideias produtos nossos e produtos também que a gente não aparece não digo nem PLR porque o PLR é toda aquela questão de tradução e tudo mais a gente pega alguns determinados profissionais a gente fala olha você tem capacidade vamos comprar tua patente vamos fazer isso vamos fazer aquilo então a gente pega lança essas pessoas mas é nosso é como se fosse a gente está investindo ali para aquela pessoa dar o conhecimento para a gente então eu ainda escrevo bastante só que são coisas que em um mês validei no mês mais eu deixo ele rodando e está tudo bem e até por isso que você tem bastante tempo para reunião e para as outras atividades porque os seus produtos estão rodando exatamente a minha imaginação é que vocês trabalham para o projeto sim então o projeto está redondo porque provavelmente você deve ser bem exigente para colocar eles no ar sim aí o projeto está redondo coloca no ar aí você começa o próximo começo o próximo enquanto eu estou fazendo o próximo a gente vai analisando as métricas do anterior para saber como que está aquele projeto está validando como que está a conversão da página está ok porque o perpétuo ele trabalha muito essa questão do tráfego direto você captura a pessoa do nada sendo que ela nem queria aquele produto e você vende ele na hora não é igual o lançamento que você vai e faz aquele e você fica fazendo otimização e melhorias exatamente e dá menos trabalho que fazer um lançamento exatamente só que vocês começaram com o lançamento a gente começou com o lançamento quando virou a chave do vamos virar perpétuo eu criei um produto no início de 2020 e eu nem tinha empresa com meu irmão ainda era focado em copy para pessoas que não eram copywriters era focado justamente para empresários pessoas que tinham dificuldade de entender como que funcionava uma estrutura de escrita e por aí em diante isso tudo eu percebi tanto lá fora quanto aqui as pessoas queriam saber mais sobre copy mas elas necessariamente não queriam ser copywriters e aí eu lancei um produtinho e aí eu comecei a vender esse produto e tudo mais sem saber que eu estava fazendo perpétuo então tipo assim a gente começou a vender aquilo ali achando que era tráfego direto é tráfego direto mas tomou muita força depois que ele no finalzinho de 2020 o perpétuo ficou muito forte então a gente ficava assim a gente está fazendo perpétuo e aí a gente falou não vamos seguir esse posicionamento aqui e vamos em diante aí vocês foram dispensando os experts que estavam com vocês exatamente porque dá muito trabalho você ficar ali com aquele expert você tem que ficar pedindo e com a gente é tudo muito papum pegou fez produziu botou no ar acabou não tem muito mistério vocês tem uma vocês tem uma metodologia a gente tem todo um processo que vocês seguem a risca porque funciona sim a gente tem todo um projeto já desde a elaboração do produto até ali o final da validação né a gente tem toda essa questão do funil então por exemplo se eu identifico uma dor muito grande uma dor muito latente no mercado eu falo isso aqui pode ser um produto e aí eu vejo o que a concorrência está proporcionando no mercado e eu vou lá e trago algo diferente aí a gente traz o nosso toque ali mais especial a gente vai e busca uma pessoa mais capaz para produzir aquilo ali até porque se por exemplo vamos supor que hoje eu quero criar um produto de sei lá um produto vou falar aqui emagrecimento vou falar e aí eu preciso pegar um profissional de emagrecimento eu não vou fazer um produto cara de emagrecimento eu não sei nada então a gente não só cria produtos a gente cria produtos que realmente tragam uma solução para as pessoas é isso que tipo assim mantém uma empresa viva a longo prazo você ter produtos você ter ali todo um equity que vai sustentar ali a tua empresa por um bons e bons anos porque senão se tu criar algo que não vai simplesmente solucionar você fica mal falado você tem uma taxa de reembolso muito alta e aí você começa a perceber problemas que não existiam antes então é trazer a solução eficaz para as pessoas e você levaria muito tempo também para aprender exatamente o tempo que você vai levar para aprender é o tempo que você coloca o produto no ar exatamente é nossa me deu um branco agora mas é porque a pergunta estava na ponta da língua e ela acabou fugindo então deixa eu pegar outra aqui você é casada com a Ju e vocês moram juntas vocês fazem home office juntas cada uma fica no escritório tem dois escritórios na verdade lá em casa são três quartos e aí um é o quarto de visitas mas ele é grandinho o suficiente para botar uma outra mesa e fazer um escritório e tem o meu que é o escritório mesmo por quê? que é maravilhoso por sinal gente por stories eu já sou apaixonada por ele pela luz pela mesa entendeu? pelo microfone e aí porque eu gravo muito eu faço muita call então não tem como eu ter um lugar compartilhado e eu tenho um pequeno desvio de atenção né? déficit de atenção então qualquer coisa que aconteça qualquer por exemplo eu tenho duas gatinhas qualquer se ela der uma miadinha na porta eu já perco o fio da miada que eu estou fazendo então eu preciso de muito silêncio eu preciso do meu cantinho para poder produzir os copos para poder fazer toda a estratégia e aí a minha pergunta era como que vocês separam o pessoal do profissional é meio difícil assim porque como a gente mora junta o que que acontece você acaba cobrando mais de uma pessoa que você é próxima de uma pessoa que você não é então você quer ver mais resultado você quer ver mais produtividade então você muitas das vezes acaba perdendo um pouquinho da paciência mas é tudo muito a ser conversado sabe? porque como eu falei cada uma fica no seu canto então tem horas que eu fico de meio dia até seis horas da noite sem contato com ninguém nem com ela nem com nada nem saio da cadeira muitas das vezes ela que vai lá bate na porta fala que é uma água que é um café que é alguma coisa mas a gente consegue distribuir isso bem e é algo que eu percebi muito que muitos profissionais não fazem e isso que atrapalha muito não só a vida pessoal a vida profissional também é estipular um horário né? eu gosto muito de acordar vou para a academia depois da academia eu já começo tomo café e vou trabalhar aí eu pego ali de dez horas até tipo seis sete horas da noite acabou isso nada mais de trabalho a não ser que seja uma emergência né? algo ou por exemplo videoaulas que a gente tem que dar né? aula ao vivo alguma coisa que a gente fica mas eu acho que isso é assim fundamental para não atrapalhar a vida pessoal também uma rotina né? uma rotina eu também gosto bastante de rotina quando me tiram da minha rotina eu fico bem estressada nossa eu fico muito bagunçada eu particularmente não gosto quando me tiram eu faço home office me tirar de casa para trabalhar cara me bagunça porque o tempo que eu vou chegar no lugar até eu me concentrar exatamente então tem que ter todo um fluxo direitinho para poder seguir e realmente saber separar sabe? a vida profissional tem gente que não consegue tudo bem mas isso acaba atrapalhando um pouco eu tenho um casal de amigos até que nossa ele trabalha demais e eu sempre falo para ele tenta separar um pouco tirar um tempo para você vai para a academia faz algum esporte se alimenta bem porque isso cara faz total diferença não só para você produzir mas para ter um negócio que funcione até para você viver bem né? porque o digital ele te permite isso se você você não precisa ser escravo do digital não tem que se dar as 8h às 5h de segunda a sexta e viver nos horários vagos exatamente então por exemplo a gente viajou para a Espanha e aí como é uma empresa onde é eu e meu irmão eu saio não toquei no computador um dia e eu falei olha vou viajar está tudo bem ele falou não tudo bem por aqui da mesma forma que se ele viajar também eu vou pegar todas aquelas tarefas e vou comandando ali né? a gente vai ter um fluxo mais baixo mas a gente consegue dar conta e consegue conciliar também com os projetos olha sim sim porque não é por exemplo toda semana que a gente criou um produto novo não é toda semana que a gente tem que fazer um copo novo então eu acho que é mais burocracia do que simplesmente essa pegada mais punk lembrei qual que era a minha pergunta você tem TDAH? tem é diagnosticado? diagnosticado você toma medicação? já tomei já já tomei assim que eu voltei dos Estados Unidos mesmo foi aí que eu percebi que eu tinha era meio desligada assim mas aí eu comecei a fazer alguns tratamentos opcionais como exercício físico comecei a me dedicar mais aos esportes isso me ajudou muito e antes disso tudo né de eu descobrir eu não tinha rotina e aí que entra esse ponto a rotina ela é essencial pra gente manter uma linha ali exato sim que aí você consegue manter o período de concentração exatamente e como é pra você escrever tendo TDAH? então quando eu vou escrever por exemplo eu já falo vou escrever copos quando eu falo meu irmão ah vou escrever copos quando eu falo pra Júlia vou escrever copos ninguém me tira ali daquele daquele momento eu fico focada é pesquisa o dia inteiro se tiver algum barulho se tiver alguma coisa que tire minha atenção já era eu já perco o fio da meada ali é até bem difícil porque alguns copywriters se identificam com isso nem todo mundo tem um foto 100% então eu tenho que focar muito é uma energia extra que eu tenho que dar pra poder produzir mais sabe então é mais complicado é um esforço extra mas que estando consciente você consegue se ajustar sim você escreve no mais absoluto silêncio? sim no silêncio depende do copo que eu faço se for por exemplo um copy de página se eu estiver fazendo só uma pesquisa eu consigo ter uma música de fundo gosto muito de colocar ali Justin Bieber ai mentira sério as novas ou antiga as antigas e as novas também eu adoro as antigas eu sou cara a Júlia fica até me zoando porque ela fica ai fã de Justin Bieber que não sei o que é só mesmo entendeu queria iria fazer show iria fazer show só que eu acabei indo pra Marília ai eu não consegui foi no Rock in Rio né é que ele cancelou os outros cancelou os outros ai eu tinha comprado na verdade eu tinha comprado pra Dua Lipa e ai ia encalhar tudo na viagem ai eu tive que vender tudo de última hora ai não consegui entendi mas se ele fizer um show no Brasil com certeza maravilhoso tem mais alguém que você é fã? olha é Justin gente é Justin que toca olha eu gosto bastante de Charlie Brown Jr gosto muito porque foi as músicas dele que me incentivou a aprender a tocar violão você sabe tocar violão? sei tocar violão então tipo assim quando eu era pequenininha eu gostava de ouvir porque eu achava as músicas assim a melodia mó irada ai eu falei cara eu quero aprender a tocar violão ai eu aprendi assim de ouvido sério? de ouvido hoje você ainda toca não? toco ainda tenho violão e tudo você falou que curte esporte além de musculação você faz mais alguma coisa? eu gosto já joguei muito futebol na escola nossa devia ter umas 100 medalhas assim na escola eu gosto bastante de correr lá nos Estados Unidos eu participei do time de cross country que chama que é aquela corrida nas montanhas que você tem que correr quase meia maratona você vai me matar porque você falou sabe aquelas corridas da montanha eu pensei na cidade de crepúsculo e eles correndo mas eu entendi e aí a gente tinha que atravessar e cansava muito tipo assim eu gostava mas era mais pro hobby mas eles levavam a gente pra competição então tipo assim bate um desânimo ali entendeu? porque corrida cansa cansa e acho que é mais ou menos isso que eu gosto bastante eu vou aproveitar que você falou escola você é do Rio do interior do Rio eu nasci em Minas mas eu morei mas eu morei sempre no Rio você morou em Minas você nasceu em Minas aí provavelmente seus pais foram pro interior do Rio isso aí você tava no Rio você emprestou vestibular e foi pra vida vamos lá linha, linha pra todo mundo entender nasci em Juiz de Fora que é a mesma cidade que eu fiz faculdade tá bom com 3 anos eu fui morar em Petrópolis que é uma cidade do interior do Rio também que é Serra Serra depois disso eu fui para Teresópolis que é uma cidade do lado de Petrópolis que é Serra também depois disso eu fui pra Cabo Frio que é uma cidade que é praia então tipo assim depois dali eu fui até me perco aí foi Estados Unidos Minas não, voltou pro Rio que você passou 15 dias com seus pais isso, voltei pro Rio aí eu falei não, vou voltar pra Rio de Fora aí depois com a pandemia eu voltei pro Rio de novo pra Cabo Frio ainda? voltei pra Cabo Frio ok e aí de Cabo Frio? foi pra Curitiba basicamente tem uma cidade muito do lado ali de Curitiba que é Rio das Ostras que eu também morei e aí depois foi pra Curitiba por quê? porque tipo assim tava tudo muito melhor condição de vida melhor e eu já tava viajando muito e dali até o aeroporto levava duas horas e meia então era um processo muito longo de Cabo Frio você disse de Cabo Frio isso para o aeroporto do Rio de Janeiro então eu falei cara eu preciso ir pra uma capital uma capital que seja tranquila porque eu acho São Paulo muito agitado não é minha vibe passei um pouco eu acho muito agitado e eu acho que pra mim não ia dar e eu falei vou pra Curitiba e não pensou na capital do Rio? não pensei justamente tipo assim o pessoal fala que é exagerado né o perigo e tal você só precisa ficar esperto senão acontece alguma coisa repentina ali que você não dá mas eu arrasto o pessoal é exatamente então não cogitei o Rio de Janeiro porque Curitiba cara é uma cidade aí vem todo aquele filo interno é uma cidade que parece os Estados Unidos tem toda essa infraestrutura assim é um Estados Unidos dentro do Brasil entendeu eu não vou poder falar sobre Curitiba porque senão eu vou assumir o podcast entendeu eu sou fã daquele lugar eu brinco tá convidada tá gente ela fica falando isso qualquer dia eu vou estar no banco de trás do carro dela eu vou estar usando o quarto de hóspedes sabe meu porque eu gosto bastante na verdade eu nem curto repetir destino mas Curitiba eu repito eu gosto muito só quando tá calor porque quando tá muito frio é tenso eu vou pra lá quando eu vou pra lá geralmente é no outono eu sempre pego frio em Curitiba acho que eu só peguei calor lá uma vez por exemplo a gente mudou pra lá foi em junho a gente pegou um frio intenso até agora no final de dezembro ah nem tanto você postar nos stories abriu só em Curitiba que milagre sim porque a gente é do Rio de Janeiro tá acostumado com 30 graus praia mas a gente morava 5 minutinhos da praia aí vai pra Curitiba menos 3 graus né é complicado é porque como São Paulo tem 5 climas num dia pra gente em Curitiba você acordou e você viu o dia cinza pra mim é uma coisa normal entendeu é uma naturalidade e primeira Júlia se tornou sua namorada e depois trabalhou com você e aí vocês casaram e foram morar juntas em Curitiba ou onde ela entrou na história já era não a gente começou aí ela trabalhava no comércio em Cabo Frio nessa cidadinha Rio das Ostras que é muito do lado de Cabo Frio tá é tipo assim passou a ponte tá em outra cidade é literalmente vizinha atravessou uma ponte daqui até ali já tá em outra e aí a gente se conheceu e aí ela trabalhava no comércio aí ela foi pedir férias essa história é engraçada ela foi pedir férias pra gente viajar com os nossos amigos o patrão dela não quis dar férias pra ela e demitiu ela simplesmente aí foi esse o rolê ela tinha férias vencidas pelo menos pra tirar já tinha ele tinha que dar férias só que ele simplesmente não aqui mas o Newt era agradável porque ela também já não queria estar mais ali e ela queria os direitos dela né assim como todo bom pegado de comércio e aí alguns meses depois três, quatro meses a empresa deslanchou com os produtos e é perpétuo aquilo né você tem um fluxo intenso de pessoas entrando e é muito suporte e ela entrou primeiro como suporte da empresa foi essa a história a seu convite mesmo a meu convite mesmo porque eu falei cara o Newt é agradável aqui então na própria ali em 2020 ela já tava trabalhando com a gente então vocês chegaram a passar um período da pandemia juntas sim, sim a pandemia inteira juntas é isso entendeu por isso que a gente é muito companheira vai pra tudo que é lugar junto porque a gente meio que se acostumou porque tem gente que assim não consegue ficar muito tempo junto é então como a gente ficou a pandemia muito tempo se viveu a pandemia pessoal agora elas vivem o resto da vida vocês entenderam porque era isso ou se junta da pandemia ou se separa da pandemia se junta ou tá junto e aí foi basicamente isso então por isso que eu falei que a gente consegue conciliar muito bem porque a pandemia foi muito intenso né pra todo mundo então porque não tinha opção nem de sair de casa naquela pandemia não tem nem como você falar assim ah eu vou dar uma olhada pro café e você ficar em casa escrevendo uma cópia não tinha nem essa opção e e ela topou de boa com você pra Curitiba porque a mãe dela mora lá então tipo assim ó o rolê ó o rolê meus pais foram morar nos Estados Unidos gente me dá loucura parando pra pensar assim contando as histórias né ninguém vai entender né na hora de contar eu tenho que fazer um lançamento só contando a história da minha vida pra entender não só assistir um produto no final entender o produto que vai rodar no perfeito e aí os meus pais infelizmente ficaram desempregados em 2020 também que eles falavam vamos pros Estados Unidos vamos tentar viver lá e tal aí eles foram pra lá então todos esses anos eu sempre estive sozinha porque meus pais foram pra lá apoiei demais eles porque cara já estão com cinquenta e poucos anos então pra eles assim curtir a vida uma experiência nova e eu admiro muito quem tem coragem disso porque se você ver pessoas como nós muitas das vezes cara fala não você tá doida eu vou pra lá fazer o que e tipo os meus pais na flor da idade foram viver essa experiência toda e foram pra lá foram pra lá o medo não paralisou eles né exatamente e aí esse ano eles estão voltando né pra morar ou pra avistar pra morar pra morar porque eles foram mesmo pra viver uma experiência não foi tipo pra ganhar a vida assim viveram dois anos lá viveram vai fazer três anos agora em fevereiro caramba eles gostaram gostaram bastante tipo minha mãe e meu pai sabia falar nada de inglês meu pai aprendeu e se viraram minha mãe também eles foram na raça foram na raça na raça tipo assim por isso que eu tô falando que é muita coragem de você ir pra um lugar que você não conhece sem saber nada eles ficaram em que lugar nos Estados Unidos Califórnia São Francisco e você quando foi eu fui também pra Califórnia só que eu fiquei em San Diego e aí depois eu fui pra Los Angeles qual que você gostou mais San Diego com certeza porque Los Angeles é tipo uma São Paulo assim muito agitado e San Diego é tipo um interiorzinho assim mais tranquilo mais sofisticado entendi é deixa eu pensar aqui na próxima enquanto você comer um sorvetinho né a espuminha de sorvete que derretou você viu que tem um pessoal de marketing falando que agora o Mac não vende mais sorvete né uma massa congelada sério? é não vi não por isso que eles mudaram a identidade visual não sabia por isso que agora é tudo azul clarinho amarelo clarinho rosa clarinho não sabia por causa do imposto ah sim pra mudar a taxa de imposto é entendi ai o que sim gente o que que é isso doideira né pra mim o sabor continua igual é ia te perguntar isso quantos produtos você acha que você tem hoje no ar? olha ao total ao total a gente deve ter uns sem estar rodando uns 20 e poucos produtos mas rodando deve ter uns 12 12 ou 13 produtos né juntando tudo upsell order bump tudo tudo rodando e eu vou fazer a pergunta do momento robôs vão roubar o lugar dos copywriters não não ainda falei ainda falei isso né lá no instagram eu vi eu quando trabalhei né lá nos estados unidos eles são muito vissurados nessa questão de inteligência artificial e aí eu podia pegar algumas grades em alguns cursos que eu fiz lá relacionados à inteligência artificial em si e aí eu assim conheço bem a fundo como que funciona não esse negócio de programação de você sentar no computador e escrever um monte de código e tal mas de você hackear a inteligência artificial e extrair o melhor dela né então não vai substituir porque uma inteligência artificial é um é um robô né não pensa igual a gente então se tiver muito copywriter aí preocupado não se preocupe não vai roubar mas é uma ferramenta excelente para otimizar cara depois que eu comecei a fazer a implementação porque tipo assim tem inteligências e tem inteligências que não são inteligentes depois que você usa né por exemplo o chat GPT que saiu cara ele recebeu um fundo de investimento de mais de 11 milhões de dólares da Microsoft então tipo assim você imagina a potência que essa ferramenta vá tomar daqui pra frente você tem um produto sobre isso não é? tem eu tenho um produto sobre isso você lançou recentemente que é um produto onde você consegue extrair perguntas mais específicas dessa ferramenta porque tipo assim não basta só você entrar lá vou abrir aqui vou clicar pronto acabou não você tem que saber perguntar pra ela porque ela funciona à base de dados são dados tipo assim de 30 40 anos atrás são dados atuais são dados que preveem o futuro por exemplo então você tem que ser muito exato na tua pergunta o Thiago Bastos ele veio aqui e ele falou que não roubariam o emprego porque até pra você usar a inteligência artificial você tem que saber fazer as perguntas certas exatamente e essa pelo que você tá falando eu não tenho muito contato tá? tem várias inteligências e umas são melhores do que as outras só que essa que você tá falando por exemplo ela não pesquisa nas duas primeiras páginas do Google não ela é muito melhor até por isso que ela teve esse aporte exatamente então por exemplo se eu pedir assim crie um texto sobre é sei lá nem vem um exemplo mas crie um texto sobre um determinado produto ela vai criar só que você é um chat é como se fosse um chat mesmo e você fala não gostei reescreva novamente de forma mais sofisticada ela vai te dando várias e várias variáveis então tipo assim se você tem uma conversa um fluxo com ela de 15, 30 mensagens você vai extrair informações mais sofisticadas dela então não é só fazer uma pergunta ela te dá escreva um anúncio de emagrecimento pra mim pronto e acabou você tem que falar assim olha, escreva um anúncio de emagrecimento para mulheres e homens de 30, 40 anos que sofrem com o ganho de peso que estão insatisfeitos com a sua vida atual vivem de estresse o seu trabalho atrapalha isso atrapalha o processo de emagrecimento então você tem que criar um enredo todinho pra que essa inteligência artificial te dê ali o maior potencial dela e que às vezes você ainda vai receber esse texto e vai precisar humanizar ele sim, exatamente porque ele é uma parte muito lógica a inteligência artificial ela é muito lógica então quando você pede ali o texto você tem o escopo do texto você tem aquele famoso sair da página em branco sabe porque muitas das vezes a gente tem bloqueio criativo tu joga algo numa ferramenta dessa ela te dá um escopo pra você poder aperfeiçoar aquilo ali tipo um auxiliar de criatividade vamos supor assim às vezes você tá sem criatividade aí tem trabalho de pesquisa exatamente porque também até onde eu sei tá quanto mais específica é a pergunta mais tempo ele demora pra produzir mais tempo e tem vezes que ele buga porque muitas vezes ele não sabe e aí como que a gente hackeia essa ferramenta a gente instala algumas extensões então tipo assim é todo um jogo ali de hacker que você tem que fazer pra você extrair o melhor daquela ferramenta tu pode integrar o chat GPT com o WhatsApp por exemplo se eu abrir um WhatsApp aqui agora e quiser uma resposta do chat GPT eu tenho um plugin onde eu pergunto um número no WhatsApp meu próprio perguntar me diga sobre isso e no próprio WhatsApp ele já me responde uma conversa entre você e o robô é uma conversa entre o robô é como se fosse plugins instalados programas instalados entre as inteligências que você consegue ter esse manuseio então o copywriter em si ele não necessariamente tá preparado pra isso porque ele fala cara eu vou perder meu emprego pro robô sendo que o robô ele vai melhorar ainda vai facilitar podemos dizer que o pessoal surtou ao ver a notícia surtou antes de experimentar porque não foram nem lá de curioso ver tipo deixa eu ver como é isso aqui pra você mesmo seria melhor do que eu é porque tipo assim a gente vive num boom muito grande do mercado e existem experts enormes no mercado a gente sabe muito bem disso e que acabam influenciando muito a vertente que o mercado vai caminhando e aí muitas das pessoas falam ah que os copywriters vão ser extintos que você não precisa mais contratar um copywriter olha você até pode construir algo legal no chat GPT mas não vai ser algo a longo prazo não vai ser algo que realmente vai despertar uma mudança uma emoção nas pessoas sabe olha eu vou falar que conhecendo o público brasileiro até por trabalhar com atendimento e comportamento do consumidor o público brasileiro ele é muito mais emocionado sentimentalmente muito tanto que a gente já tá num nível de consciência tão alto mas tão alto que qualquer produto que você veja hoje na internet você sabe que é um lançamento ou é um produto no perpétuo por exemplo tipo assim ah participe não sei do que da semana tal 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 você já sabe que é um lançamento e que aquela pessoa vai te vender um produto da aula gratuita eu fui pra Colômbia em novembro num evento lá de de mastermind e eu tive a experiência de conhecer um pouco do mercado é latã né que é o latino americano e aí cara você tem que ver o nível de consciência das pessoas lá as pessoas não sabem quem tá entrando num lançamento e isso é muito doido porque a gente aqui em qualquer momento a gente sabe que alguém vai oferecer né um produto alguma coisa pra gente comprar lá as pessoas não tem essa consciência de que ou você tá navegando num produto que você tá navegando pra um futuro lançamento elas não sabem elas só querem a solução e é muito difícil né você competir com isso porque o brasileiro se você depender desse robô você não vai convencer porque é justamente o que você falou o brasileiro é muito emocional você tem que criar histórias você tem que criar enredos você tem que criar jornadas tem que criar toda uma narrativa pra você convencer e engajar é eu eu confesso que às vezes eu sou um pouco brasileira 100% brasileira porque por exemplo eu entro na Claro eu odeio o robô da Claro ai eu acho que você não sabe usar não gente eu sei usar eu sei usar eu já pulo todo atendimento e coloco assim quero falar com um humano principalmente porque se chegou no nível falar com a gente se chegou no nível de eu usar aquilo ali com certeza eu já tô puta da vida e o e o aplicativo não resolveu nada sabe e outro dia eu tava lá em casa aí tinha que vir o técnico né aí ficava assim tipo meu moldem tinha queimado meu moldem tinha queimado e tipo tava todo mundo esperando pra trabalhar e eu falei ah gente vou entrar agora aí o moldem queimou é tipo assim como que eu tô limpando a casa ouvindo Spotify tá tudo bem de repente o moldem queimou aí começa toda aquela jornada pra falar que não sei o que meu moldem queimou aí começa assim não conseguia né porque ele ficava assim tire o moldem da tomada e coloque o moldem na tomada espere três minutos e depois insira novamente eu queria ter um treco aí eu moro do lado do shopping né aí tem uma claro do lado do de casa aí eu fui na claro cheguei lá o rapaz falou assim nós não atendemos conta CNPJ aqui sei agora se a senhora quiser eu posso te passar o número de um consultor eu falei eu não quero falar com consultor nenhum porque o consultor vai querer me vender alguma coisa eu não quero comprar dado eu quero trocar o moldem aí do shopping aí eu tentava ligar aí eu digitava o número do CPF porque o CNPJ não entrava aí falava assim não encontrado não encontrar três vezes não encontrado aí eu falei assim foi uma jornada inteira meu e aí tipo assim eu entro no chat e fica falando que robô eu não quero robô e é o que eu falo tem que ser mais humano por exemplo hoje a gente tem uma diferenciação muito grande porque o nosso suporte de todos os nossos produtos no perpétuo eles são feitos por humanos né a gente poderia muito bem automatizar isso jogar uma automação de WhatsApp uma automação de Manchat e tá tudo bem mas a gente faz questão das pessoas que por exemplo a gente tem sempre um botão na página na página de vendas porque ali é uma forma da gente perceber as objeções das pessoas então o nosso suporte traz isso pra gente e é muito importante porque se fosse um robô a gente não ia saber que fulano de tal queria saber se tinha isso dentro do produto entendeu então se é uma objeção ali de uma pessoa pode ser de 10 pode ser de 100 enfim então é muito importante é uma pergunta quantos produtos seus tem no ar hoje meus no ar deve ter 5 produtos que é o no chat GPT chat GPT tem o copy na veia que é um produto básico pra empreendedores pessoas que não entendem se de copy querem ali a mesma proposta do início de 2020 exatamente esse produto ele roda 2 anos a gente nunca parou ele então foi bem bom assim pra gente perceber uma visão macro do negócio do copy no Brasil tem a formação copywriter recorrente que é o que é ensinando copywriters a ganharem ali uma renda específica logo no começo de forma recorrente todos os meses sem ter que ficar procurando clientes sem ter que ficar se cansando por isso tem ai gente chat GPT em breve vai ter um curso de chat GPT mesmo porque o de chat GPT agora são prompts que são essas perguntas inteligentes é um pacote de pergunta inteligente ah eu achei que esse já era o curso então ai o curso em si eu vou estar ensinando a fazer página de vendas anúncios tudo usando o chat GPT tudo usando o auxílio do chat GPT com o auxílio do copy né então esse dos prompts de agora é só tipo assim copia aqui o comando cola pra você perguntas inteligentes exatamente porque realmente tem pessoas que cara não estão muito habituadas com inteligência artificial não sabem o que perguntar e depois disso elas desenvolvem uma maneira própria ali de fazer você fica escrevendo essa pergunta todo dia então uma hora ou outra exatamente então são mais ali de 500 perguntas que a pessoa pode usar referentes a copy referente a produtos enfim é muita coisa nossa bem bom me convenceu é bastante coisa e ai depois vai ter o curso tem o curso cara tem copy pra mídias sociais também mas tipo assim que é o roxinho e vermelhinho isso isso só que tipo assim a maioria desses cursos hoje só quem pode comprar é quem já comprou algum tipo de produto meu porque eles só estão disponíveis na minha área de membros então assim tráfego direto que a gente faz mesmo são 3 produtos meus hoje de copy e ai o meu irmão deve ter também ai uns 4 ou 5 produtos e o resto é tudo produto que não depende da gente legal bem interessante você aprendeu copy lá fora e hoje você tá no Brasil e a pandemia beleza que ela deu esse boom assim de acelerar curso online estudar em copy e tal só que o mercado lá fora é muito diferente do atual e você até sofreu com isso no começo hoje você já vê a gente mais perto desse mercado ou ainda vê muito distante? eu vejo a gente bastante perto desse mercado justamente pelas minhas fontes serem de lá então eu estudo muito mais lá fora do que aqui então eu vejo que nós brasileiros temos uma capacidade a mais de fazer a coisa diferente eu falo que o jeitinho do brasileiro fazer marketing é totalmente diferente do americano porque o americano ele pensa muito exato sabe e a gente pensa muito nessa questão da previsibilidade e se né a gente pensa muito e se a gente fizer isso e se a gente fizer aquilo e se a gente fizer os dois ao mesmo tempo o americano não ele tem essa visão muito reta sabe da estratégia se é aquilo ele vai fazer aquilo ele não desvia muito talvez seja isso que levaram eles a avançarem muito rápido mas de certa forma eu vejo que muitas pessoas lá de fora se espelham pessoas aqui de dentro também por exemplo esse evento que eu fui lá na Colômbia a maioria dos experts que estavam lá que faziam lançamento já tinham feito o fórmula do lançamento com o Erico por exemplo então olha que interessante né as pessoas saíram lá da Colômbia saíram lá da Venezuela saíram lá do Peru pra fazer cursos aqui no Brasil que era onde elas acharam e aí a gente acaba pegando fontes dos americanos né porque a gente acha que eles são mais avançados mas eu não vejo uma dispara algo muito longe sabe tipo assim ah eles estão cinco anos à nossa frente não eu só acho que a maneira deles fazerem marketing é diferente da nossa mas não são maneiras menores menores ou maiores ou melhores ou piores eu acho que também a forma de contratação a forma como eles lidam com o trabalho né exatamente porque vamos supor se você chega lá e fala eu sou copywriter e você prova que você é tipo escrevendo convertendo pra eles tá bom aqui não aqui é tipo assim cara você não fez cinco anos publicidade você especializou em copy isso tudo porque o americano ele tá muito nessa concepção de dinheiro o americano ele trabalha se ele deixasse ele trabalhava 24 horas por dia então ele quer ver dinheiro se você pode dar dinheiro cara tá tudo bem independente do que você seja se tu tá dando dinheiro se tu botar uma melancia na cabeça tá tudo bem pra eles entendeu então o que você estuda de lá de fora eu estudo muita carta de vendas muito vídeo de vendas é eu vejo muito também as estratégias que eles utilizam pra fazer eles chamam de quem quiser né pesquisar também hoje na internet estudar mais o mercado americano é só você botar Evergreen Products que eles vão te dar toda essa questão do copy pra perpétuo como que você faz funil então por exemplo eu estudo muito com o Russell Bronson que eu acredito que todos os funis que ele faz toda essa questão do copy mais agressivo é é bem legal porque ele é bem emocional diferente de outras pessoas que vão muito na lógica então eu estudo basicamente as cartas de vendas VSLs funis vejo produtos que estão dando muito certo lá que provavelmente poderiam explodir eu gosto bastante dessa análise sabe de trazer soluções buscar soluções pras pessoas você tem alguma rotina de estudos ou é esporádico ou é esporádico ou é até ali no tempinho depende do dia por exemplo eu gosto de estudar mais à noite e eu gosto de estudar no meu tempo off eu não gosto de estudar no tempo que eu tô trabalhando porque isso acaba prejudicando ali o meu rendimento então a maior parte das vezes ali no sábado no domingo quando eu não tô fazendo nada eu assisto ali videoaula no próprio celular porque eu consigo absorver bastante eu não preciso ficar fazendo anotação aí eu sento estudo vou praticando depois ao longo da semana revejo você é mais visual ou mais áudio? sou mais visual precisa ver o vídeo ali junto preciso ver o vídeo tipo assim se o vídeo tiver num mapa mental num documento eu preciso ver mas se o cara só tiver falando pra mim o áudio tá ok só que eu não posso fazer nada além de ouvir aquele áudio ah você não consegue lavar a louça com ele não eu tenho que só ouvir o áudio é igual tipo assim dirigindo eu não consigo dirigir em São Paulo com o som ligado porque de alguma forma tira minha atenção você precisa se concentrar literalmente no trânsito deixa eu olhar aqui é exatamente entendi não bem legal e não ela entregou ouro agora porque é só vocês pesquisarem eu acho também que a gente tá avançando bastante na tradução então se o inglês antes ele era um limitante hoje em dia as traduções estão muito boas outra coisa também importante se você tá vendo ali uma carta de vendas em inglês só jogar no chat GPT que ele traduz e ele traduz muito melhor que por exemplo o Google Tradutor existem alguns parâmetros que ele faz com que uma determinada palavra se torne uma gíria então por exemplo não existe saudade no inglês é míssil sinto sua falta então ele vai traduzir aquele míssil pra saudade entende então tipo é toda uma questão ali mais inteligente de como traduzir esse texto então não tem mais isso já não posso estudar inglês porque não sei falar não cara traduz que vai ser a mesma coisa pra você você já me convenceu a usar chat GPT tá bom eu quero sair daqui e testar ele e não mas é isso mesmo porque antigamente isso era um limitante é tipo porque muitos copywriters falam assim você precisa ir no mercado lá fora e às vezes as pessoas que estão começando ou que elas estão no mercado mas elas não têm esse inglês elas se apaixonaram pela profissão elas se encontraram na profissão precisa dar um jeitinho brasileiro literalmente de como estudar isso não colocar como limitante ai não vou ser tão bom porque eu não tenho inglês não a gente vai se virar com o que tem exatamente e fazer acontecer lá fora o mercado de perpétuo é muito aflorado as pessoas assim pelo que eu estudo né eu vejo que as pessoas gostam muito mais do perpétuo porque o americano gosta dessa previsibilidade ele não gosta muito desse lance de ficar no lançamento até porque eles mesmos assim fazem tudo é como a urgência né aqui no Brasil também com o estouro do mercado digital muita gente começa a fazer tudo né ao mesmo tempo tráfego copy e tudo ao mesmo tempo e lá eles também fazem isso só que eles fazem de forma mais específica eles estudam fator por fator aqui no Brasil não né o povo compra um curso de copy um curso de tráfego um curso de não sei o que e aí depois não aprende nada lá eles conseguem separar isso muito bem e aí eles lançam os produtos de perpétuo enfim tendo vivência nos dois mercados você é defensora do aprenda algo e seja especialista em algo ou aprenda uma coisa de cada vez e seja um 360 eu sempre fui a pessoa que aprendeu uma coisa de cada vez e sempre fui especialista em tudo então por exemplo se você falar Kézia constrói uma página de vendas pra mim um design eu vou saber eu vou saber mexer em photoshop eu vou saber editar um vídeo no Adobe Premiere eu vou sei tipo basicamente quase tudo de tráfego óbvio que eu não vou ser uma especialista mas eu sei todas as métricas porque eu fiz o meu tráfego por um ano e meio então há pouco tempo atrás alguns meses atrás a gente contratou um gestor de tráfego mas a gente que fazia é eu fui aprendendo copy né e tudo mais então eu vou muito dessa dessa concepção de aprenda um de cada vez e seja especialista em tudo um pouquinho acho que isso que faz um copywriter ser bom esse lance de copywriter ser só copywriter pra escrever cara e não rola copywriter ele tem que ter uma visão de mundo grande ele tem que ter uma visão macro da parada uma visão estratégica porque por exemplo se o copywriter o cliente te contrata pra você fazer um copy de página de vendas e você vê que o produto daquele cara não tem uma promessa boa você já logo se liga olha eu acho que eu sou eu acho não eu tenho certeza que a tua promessa não tá boa e mesmo se eu fizer um copy a gente não vai conseguir vender isso é jogar claro com o cliente fazer com que o cliente veja potencial na gente então quando você tem essa visão de construir promessas construir ofertas irresistíveis saber o poder do storytelling tudo isso ao mesmo tempo você se torna um copywriter fora da curva por isso que muitas pessoas hoje copywriters não conseguem destravar não conseguem ter uma constância de clientes porque são só copywriters que escrevem não são copywriters que tem essa visão estratégica do business sabe então acho que isso é muito importante aprender uma coisa de cada vez e depois alinhar tudo e somar isso pro projeto hoje tem oito pessoas no seu time além de você aí que estuda e acha que tem que ter esse 360 qual que é o critério pra entrar nesse time pra trabalhar com você porque você parece exigente olha em questão de de exigência né os dois designers que hoje compõem a equipe o Renato ele dá mais ali o aval justamente por ele ser designer né então o Renato ele sempre teve igual eu falei essa visão estratégica do negócio ele não é só um designer por ser um designer então em relação a essas pessoas ele sempre teve ali uma mãozinha a mais ele que batia um martelo mas cara a exigência maior eu acho que é estar ali de prontidão e não achar que é um funcionário da empresa é saber que você tá ali pra somar e se você quiser crescer com a gente você vai ter espaço você não é uma pessoa que vai entrar pra ir embora e pronto acabou se você quer ter espaço dentro do mercado você quer aprender com os melhores e você quer simplesmente ter essa visibilidade com a gente você já tem um espaço ali na equipe então se você algum dia ficar desempregada tá Vitor saiba que eu contrato ela nossa agora eu fiquei sem graça obrigada obrigada é muito bom ser desejada pelo mercado gente quer dizer que a pessoa tá de olho em você é perde até uma agora quem é o copywriter que te inspira em escrever eu sei que você mencionou em que você estuda mas não sei se é ele tá olha eu gosto muito de estudar com a Guiari a Guiari é um ótimo copywriter focado nessa questão do storytelling né deixa eu ver mais eu gosto muito também tem uma pessoa que eu aprendi lá atrás que também já esteve no Copyfair já tava até concorrendo que é o Robert Robert Marinho Robert Marinho ele eu tinha comprado o primeiro curso do lançamento dele gostei muito só que eu comprei eu já sabia sobre copy já sabia tudo só que eu comprei mais por conhecimento porque como eu falei eu sempre fui muito especialista em perpétuo eu faço lançamentos mas não tão bem como a Jéssica ou como a Bela entendeu então eu fui pegando mais pessoas desse mercado eu gosto muito do enredo que ele cria é deixa eu ver pessoas André Cia não podia esquecer o André hoje ele faz parte de um grupo master com a gente também nossa ele é um cara sensacional além de ser um cara do bem o cara sabe muita coisa o cara é só copywriter esse pessoal eles falam desse jeito eu mandei o inbox pro André aí as pessoas que eu falo dele desse jeito imagina quanto eu vou suar frio desse dia do episódio do podcast tipo assim a primeira vez que eu conheci o André realmente foi nesse grupo master que eu faço parte hoje e eu cheguei tremendo tremendo assim o André Cia não sei o que eu mandei mensagem pra minha mãe mandei mensagem pra Júlia eu falei olha o André Cia tirei foto com ele minha cara toda roxa porque eu tava nervosa tava sorrindo assim toda esquelética sabe mas depois a gente foi conversando ele foi trazendo a visão dele e hoje eu vejo ele como um exemplo não só de copywriter mas de ser humano porque ele é um cara muito do bem muito do bem mesmo então no dia que você for entrevistar ele você vai sentir esse frio na barriga pode ter certeza sabe qual foi o meu truque? eu choro antes de conversar eu choro depois que termina eu choro eu começo a trair pra tudo eu já choro me deu uma brecha eu tô chorando mas quando o projeto é grande aí eu choro também tipo no dia do copo fecha 38 horas acordada a Rieschen lá uhul depois gente não a semana inteira antes eu não consigo chorar no evento porque eu já chorei a semana inteira antes entendeu? e depois você chora também devemos aí tipo assim recebi a lona da fachada ai meu Deus do céu a lona da fachada eu nem acredito que tá pronto porque é desse louco e ele cara é uma pessoa vou elogiar sempre a esposa dele é uma pessoa incrível também tive a oportunidade de conhecer ela lá nesse último encontro que a gente teve ele é um um homem assim muito íntegro coisas que eu admiro muito numa personalidade de uma pessoa que tá dentro do mercado digital porque é muito difícil a gente encontrar pessoas com o nosso mesmo ideal sabe? de você bater vamos falar assim bater o santo com outra pessoa tem pessoas hoje dentro do marketing digital que cara infelizmente meu santo não bate por ser só pessoas diferentes opiniões diferentes mas ele é o cara que se você sentar e conversar ele vai desenvolver qualquer assunto contigo qualquer assunto ainda bem né André deixou o episódio render tá bom mas assim eu entendo isso que você tá falando porque não é falta de respeito é só o santo não bate gente tipo assim exatamente a criação às vezes a forma como a pessoa trabalha é diferente de você por exemplo teve uma ascensão agora polêmica teve uma ascensão muito grande no mercado falando que templates não funcionavam ai eu sei porque na sua página de vendas quando eu fui stalkear em produtos eu não vou lembrar qual o nome agora acho que é mil se me corrigir mil modelos mil modelos prontos isso isso ai na hora que eu vi isso eu pensei assim gente o Victor Paland ia falar assim ela tá certa porque funciona funciona sabe por quê? hoje o copywriter ele tem muito essa vertente do que funciona e que dá dinheiro cara eu quero dinheiro mas eu também quero fazer o que funciona então eu vou buscar algo que funciona e que dá dinheiro entendeu? e ai quando eu vi até o Victor falando isso eu falei caraca o Victor é dos meus não sei o que e ai eu peguei um público totalmente diferente eu não tava atingindo copywriters realmente se você for um copywriter você usar template cara foge dessa vai aprender vai fazer o negócio certo mas se você é um dono de um mercadinho de uma padaria que você não sabe o mínimo de copy que você não sabe como construir um slogan um título pra um anúncio que você faz no Facebook você acha mesmo que pra esse cara esse produto não vai ser útil? óbvio que vai aquilo ali pra ele vai dar resultado pra ele então é é muito importante ter essa concepção de que olha pra você não pode funcionar mas para pra pensar que pra outros podem e no momento que eu lancei esse produto eu fui muito criticada no mercado também por outras pessoas falaram ah não isso ainda é ser copywriter sendo que nos bastidores é outros 500 né nós estamos aqui pra te defender dos modelos prontos entendeu? não posso negar que aqui na empresa rola modelo pronto gente isso funciona você tá convertendo isso funciona porque depois que você monta uma empresa você tem processos você deixa um pouco de sair dessa área do ah bonzinho demais atender cliente um por um cara hoje eu tenho mais de 15 mil alunos eu não consigo dar atenção pros 15 mil caramba 15 mil é 15 mil na base então tipo assim não tem como eu dar atenção pra isso tudo entende? então eu vou fazer um produto que solucione uma dor se eu tiver uma aula ao vivo por exemplo essas pessoas vão comparecer né parte delas e tá tudo bem vamos bater um papo ali só que eu não consigo né dar conta disso tudo e tem hoje especialistas no mercado que querem envolver tudo querem abraçar tudo não dá a partir do momento que você cria uma empresa você tem que viver pra empresa e aí fazer isso eu tenho até uma opinião sobre isso que é se você é um copywriter que você tá começando e você tem a possibilidade de atender um cliente que vai te pagar mais e você vai se dedicar escrevendo pra ele mas só esse cliente não te paga você pode pegar 10 padeiros tipo esse que você falou e falar assim olha eu vou fazer sua copy e aí você cobra vamos supor daquele maior você vai cobrar mil desses você cobra 100 e você pode usar um modelo pronto pro 100 não quer dizer que você que o modelo pronto te menospreze como copywriter ele simplesmente vai te auxiliar a você construir uma carteira construir uma cartela de clientes a você treinar a copy porque você pode ir ajustando entre um e outro você pode ir validando aquilo ali pode fazer parte do seu processo criativo pra criar novas copies então usar aquele modelo pronto ao seu favor sim por que o mercado de copy evoluiu tanto no Brasil em tão pouco tempo porque as pessoas pegavam modelos lá atrás e iam aperfeiçoando e dia após dia isso acontece hoje qualquer um pode pegar o copy de uma página minha e aperfeiçoar hoje qualquer um pode pegar o copy do fulano e aperfeiçoar e tornar aquilo ali um copy melhor por quê? não existe essa questão de ah não tenho criatividade a questão é você cruzar ideias e gerar a sua própria ideia é daí que você vai e aí eu falo bastante com a galera que são os meus alunos cara não fica preocupado em você consumir 500 mil livros de ah como ter ideias não você só precisa estudar você precisa fazer uma pesquisa entender o que o mercado tá fazendo entender o que tá sendo feito cruzar todas essas ideias e entregar a sua visão de mundo por que as pessoas você sabe por que as pessoas te seguem hoje? hoje? é a reagem de pessoa brinca isso, isso ah eu acho que só família os amigos alguns copywriters então porque tipo assim as pessoas independente de amigos ou família elas querem ver a tua concepção de mundo e isso funciona pras pessoas do marketing por que as pessoas seguem a Kézia? porque elas querem ver a concepção de mundo do copy que a Kézia tem diante do mercado então eu apresento a minha versão de copy por isso que os copywriters enfim os gestores de tráfego seguem diversas pessoas seguem diversas pessoas porque eles querem ter essa concepção da visão da própria pessoa porque o que eu posto é a minha visão o que eu posto sobre o chat GPT é a minha visão o que o fulano de tal poste sobre o chat GPT é a visão dele entendeu? então é por isso que as pessoas seguem tipo umas às outras pra ter a tua visão porque acaba ou não a gente vira uma referência tipo esses dias eu não sei onde eu tava acho que era num evento presencial ele falou cara você é Kézia e tipo era um aluno que tinha comprado um produto meu e eu não sabia então a cada lugar que você vai pode acontecer isso então eu acho que a gente tem que se sentir orgulhoso por saber o que sabe e passar essa nossa visão de mundo diferente nem todo mundo precisa ser igual nossa essa fala foi muito bonita foi completa nossa teve uma desesperança mas eu entendi o que você quis dizer tipo é a mesma mesa com as mesmas coisas eu posso postar uma foto super instagramável aqui dessa garrafa da água e você postar assim gente tá aqui eu não consegui comer porque ela ficou me fazendo falar mas eu entendi eu tô indo pra reta final mas eu preciso te perguntar antes se um dia você pretende abrir mentoria eu já tenho mentoria hoje no caso a minha mentoria é com o meu irmão é a mentoria expert 6 dígitos que é focada realmente no nosso business que é criar produtos e gerar múltiplos 6 dígitos com esses produtos no perpétuo então lá dentro a gente tem toda a construção do produto tem a construção da oferta ele é mais essa parte técnica e eu vou ali pra parte também mais estratégica do copy de como elaborar a promessa de como fazer essa parte mais técnica ali de escrever enfim então essa mentoria é comigo e com ele eu tenho também a mentoria que é pra copywriters hoje também que é ensinando ali todo o passo a passo pegando essa pessoa e ensinando cara deslanche no mercado você tem potencial eu tenho um aluno hoje que ele sabe tudo porém ele não tem uma mentora um mentor porque na vida a gente precisa de mentores de mentoras pra fazer com que a gente deslanche eu acho que a minha vida mesmo só foi deslanchar depois que eu comecei a investir em conhecimento em conhecimentos caros sabe porque uma mentoria não é algo barato você sabe disso então eu acho que quando você investe em conhecimento você destrava uma crença sua e você consegue ter mais sucesso fluir né você consegue fluir porque uma cabeça duas cabeças funcionam melhor do que uma só às vezes a pessoa tá olhando você e ela tá olhando você fora da caixa e ela fala assim deixa eu chegar a caixa pra você ver o que eu tô vendo exatamente e quantos mentorados por vez? olha a nossa mentoria é no perpétuo também então tá sempre aberta entendi então se a pessoa quiser entrar a nossa mentoria ela é rotativa então toda é uma mentoria de 15 em 15 dias né em grupo e aí também tem os encontros individuais com cada um desses mentorados e aí em cada encontro a gente vai tratando de um determinado assunto só que pra fazer parte da mentoria você tem que assistir um treinamento antes tá aí uma sacada pra quem quer criar uma mentoria no perpétuo tenha um treinamento base onde a pessoa vai absorver toda a parte técnica toda a parte estratégica e aí na mentoria que é a mentoria ao vivo o dia a dia essa pessoa consegue só administrar coisas que são mais estratégicas porque a técnica qualquer um pode aprender com uma aula de aula tipo ah como criar uma página de vendas no WordPress mas como criar um copy bom pra essa página de vendas isso a gente trata na mentoria então é um ciclo onde semana após semana a gente vai tratando aí volta indeterminado e por aí em diante entendi mas tá muito inteligente mesmo porque até a pessoa chegar no encontro presencial com vocês ela tem que assistir todo o curso ela tem que assistir porque imagina se ela chega ali é uma mentoria no perpétuo e ela não sabe nada aí não vai agregar ela vai fazer perguntas que realmente não vão agregar então o fato dela ter ele algo mais básico ela já pô isso aqui eu vi lá no curso entendeu outra coisa que eu ia te falar aproveitando que você falou da mentoria é como é a sua agenda porque quantas pessoas porque assim eu fiquei pensando quando é o ao vivo individual é você uma vez seu irmão outra vez ou é os dois ao mesmo tempo é os dois ao mesmo tempo a agenda de vocês é sincronizada dois ao mesmo tempo então tipo assim a gente tem um mentorado nosso e ele vai lá agenda call individual a gente vai melhorar o horário que a gente tem naquela semana a gente sempre agenda para a próxima semana e aí a gente faz aquela call individual com ele quem está mais avançado geralmente cara é 30, 40 minutos de call mas por exemplo quem precisa de toda uma criação de toda uma dedicação aí já leva uma hora e meia porque a gente tem que tratar daquela pessoa mais individualizada mas as calls em grupo elas são ali cerca de uma hora e são à noite e são gravadas? são ao vivo e depois ficam gravadas na plataforma para a pessoa assistir você já tem plaquinha de faturamento em alguma empresa? já já tenho uma de 100 uma de 500 e agora está para chegar de 1 milhão mentira você ainda usa a plataforma? oi? você ainda usa a mesma plataforma? usa a mesma não, eu já fiz já mudei várias vezes de plataforma essa plataforma agora é nova posso até falar aqui porque a gente usa green hoje é uma plataforma muito dinâmica e muito específica porque não é uma plataforma que aceita qualquer um hoje no mercado então a gente virou embaixador dela essa semana sério a gente virou embaixador então se você quiser ter uma experiência quem quiser experimentar também se eu soubesse eu tinha falado isso no começo do podcast embaixadora da green você e seu irmão? meu irmão a gente virou embaixador da green aí a gente tem tem vários várias dinâmicas com a empresa em si a gente faz parte agora do grupo master deles também e sua área de membros fica lá dentro? a minha área de membros fica em outra área externa e isso a gente age ali como a pagadora mesmo mas eles são muito parceiros porque eles têm essa ideologia igual a nossa e a gente tem contato direto com eles então a gente sabe que hoje por exemplo para um produtor entrar na hotmart para ele ter um contrato com um gerente ele tem que fazer no mínimo uma milha na hotmart então é bastante difícil então a partir do momento que a gente entrou a gente já teve toda essa personalização a gente tem contato pessoal a gente tem encontro nos grupos master então é bem legal assim ser embaixador de alguma coisa é legal né saindo daqui chat green tem muitas coisas para fazer aqui vou deixar aqui os comentários aqui os nomes o Vitor vai ficar louco para conhecer essa plataforma ela é bem legal porque ela é bem premium assim as taxas são boas para quem está começando no mercado você falou que o Vitor adora taxa boa taxa boa então eles são assim especialistas e já estão no mercado há muitos anos porque eles são também fundadores da AGE Digital não sei se você conhece o Vitor provavelmente deve conhecer eu conheço mais de nome mas então a gente utiliza eles também assim então é algo bem legal aí de uma milha está para chegar agora e a gente também tem outra plaquinha de um milhão que é de uma mentoria não sei se você conhece Rafa Marques não conheço Rafa Marques ele é especialista em funil de vendas aí a gente faz parte do grupo master dele também e aí ele foi premiando as pessoas que atingiram ali um milhão de reais em faturamento com os funis de perpétuo e por aí em diante ah que legal o grupo ganha quando fatura também o grupo ganha ah que legal é vou me encaminhar para o fim show mas vamos lá a sua viagem para a Espanha aham na verdade a gente não foi só para a Espanha foi meio que uma Eurotrip foi uma Eurotrip básico depois que eu fecho ela deu uma passeadinha assim foi a sua primeira férias em um bom tempo foi foi a primeira vez que eu realmente saí e fiquei desligada tipo assim que eu nem abri computador para resolver nenhum B.O. eu deixei meu like em todas as fotos entendeu porque eu acompanhei a viagem toda sabe tudo stories eu queria ter gravado mais mas como se trata de uma viagem muito corrida você quer aproveitar todos os momentos e aí vai chegando no finalzinho você já não aguenta mais tirar foto é basicamente isso no começo você vai tirando foto de tudo olha essa porta que linda no final tipo assim meu Deus do céu mais uma porta para tirar foto exatamente então como no final assim eu admito que eu queria poder me destacar mais nessa questão de mostrar mais o meu cotidiano para as pessoas mas na correria a gente acaba tendo preguiça porque a vida é corrida eu não consigo conciliar muito ou tomo conta da empresa dos negócios ou paro para gravar stories então eu acho muito importante particularmente e como consumidora de copywriters porque assim gente eu sigo muito copywriter é muito copywriter entendeu eu até falei em outro podcast que o meu instagram ele é profissional aí o principal fica os meros mortais meros famílias amigos e no geral fica só copywriters porque senão eu já demoro para responder senão eu nunca vou responder eles só que assim é muito copywriter é porque você tem que organizar basicamente tudo e eu sempre fico de olho é tipo assim ah vamos supor se você marcar um copywriter aí eu tenho que olhar aquele copywriter que você falou e ficar tipo assim deixa eu misturar aqui a vida dele entendi para onde eu vou levar um copyfest um podcast um presentinho então tem todo esse trabalho esse ano tem copyfest né calma que a gente vai chegar nessa pergunta mas aí você foi o que eu sinto que você trabalhou muito construiu algo muito legal muito bacana que roda que funciona sim só que agora você está vivendo mais estou estou vivendo muito mais eu até falo assim com a minha família com meu irmão que até me emociona porque trabalhei demais lutei demais passei por muita coisa difícil e cara é viver sabe a vida você poder aproveitar ao máximo poder aproveitar a família poder aproveitar o amigo poder aproveitar ir no restaurante e não ter que ficar pegando o celular para resolver algum B.O. sabe então acho que a minha vida como copywriter se projetou muito nisso em trabalhar muito para viver muito agora tem um papelzinho aí gente momentos reais entendendo o podcast vocês acham que não tem ninguém aqui vocês acham que é só risada mas você é a primeira pessoa que chorou no podcast não eu me emociono porque eu sou de peixes né então tipo assim seu aniversário daqui a pouco é em março agora ai vou ter que pegar peixinha gente então eu me emociono muito porque por tudo que eu passei sabe inclusive depois de voltar dos Estados Unidos assim ter passado por uma depressão muito profunda e ter chegado onde eu cheguei eu sempre falo cara olha onde a gente está esses dias eu tirei finalzinho de semana off você viu que eu fui lá para Santa Catarina eu falei fiquei olhando assim eu falei caraca olha onde eu cheguei tipo assim poder pagar do meu próprio bolso era isso que eu ia falar que é sobre conversão é sobre ganhar dinheiro é sobre mudar vidas só que é sobre viver melhor também com esse dinheiro sabe então quando você falou lá no Copfest é a primeira vez que eu vou tirar férias sim você ainda se eu não me engano no Copfest você ainda estava pensando você ia levar o meu computador sim porque eu falei para você que quando eu vou sair de férias eu sempre penso eu levo não levo eu levo não levo então é isso que importa né e eu fico muito feliz de ver as copywriters principalmente mulheres que tem uma cobrança em dobro do mercado em poder viver e usufruir daquele dinheiro fui gastei uma nota foi do meu dinheiro sim exatamente e tipo assim é o que eu falei é algo que eu nunca imaginava além de 2020 tipo vamos botar ali três anos atrás três anos para uma pessoa que vive uma vida vamos botar assim nós do marketing a gente não vive uma vida comum a gente vive uma vida acelerada então para uma pessoa que se forma na faculdade vai para o mercado de trabalho é uma vida comum então em três anos isso tudo aconteceu para mim foi tipo assim um boom foi da água para o vinho foi da água para o vinho isso não é só para mim tipo eu e meu irmão a gente conversa bastante a gente fala cara olha onde a gente chegou a gente chegou porque nesse ponto porque a gente é o que é a gente joga limpo a gente não precisa subir em cima de ninguém nunca subi em cima de nenhum copywriter para me sentir melhor se tiver que contribuir eu vou contribuir eu e a Bela a gente vive conversando a gente vive comentando tipo as coisas da outra e tal então o pessoal pede conselho pede isso cara eu estou disposta a ajudar porque eu sei como que a jornada é difícil e para construir uma comunidade rica né e não é rica de dinheiro rica de conhecimento de uma rede bem grande eu também comentei as publicações da Bela agora eu sou seguimboeira dela no TikTok né aí eu fico republicando os vídeos dela aí saiu um vídeo novo da Bela da Taylor Swift nossa que legal olha como ela está eu fico vendo porque parece para mim no meu feed parece a Ariane a Ariadne compartilhou gente eu sou rainha de republicada no TikTok eu entro no TikTok republicada 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 você vai ver de vídeo de bebê até vídeo de cópia é exatamente diário da Olivia né é eu fico bastante e aí eu fiquei muito feliz de ver você vivendo melhor e que querendo ou não os seus mais de 15 mil alunos e essas pessoas ainda que estão chegando porque 15 mil é só o começo de uma jornada que você está construindo vão vir agora falando tipo assim putz é ganhar dinheiro mas também é viver com esse dinheiro é viver então compartilhar essa parte da vida também é muito importante porque senão as pessoas pensam que tipo assim nossa eu só trabalho eu só trabalho sim exatamente quais são seus planos profissionais para 2023 se você pode dar algum spoiler para a gente então 2023 agora eu estou mais tranquila justamente por esses últimos 3 anos eu ter trabalhado muito agora é realmente focar no equity da empresa né porque eu sou copywriter mas ao mesmo tempo eu sou empresária então para a gente criar algo a longo prazo você tem que pensar em todo o ecossistema da sua empresa então acho que é focar mais nesse lance da minha empresa em si mas não desfocar nesse lance do copywriting produto meu sempre vai ter porque eu nunca vou desistir do perpétuo esse ano eu estou planejando em fazer um lançamento legal aí de copy eu vou também então acredito que vai vir um lançamento meu aí esse ano mas é focar mais na questão do business porque foi mais atrás das câmeras que eu consegui conquistar o que eu tenho hoje eu vejo que tem muita gente que tem aptidão em aparecer em interagir mas a minha aptidão em si é ficar um pouquinho por trás entender um pouquinho da estratégia os bastidores são gostosos e assim e partir pra cima assim crescer mais você acha que essa vida mais tranquila que você estava assim caminhando pra levar agora viajando mais curtindo mais é principalmente porque você trabalha com o perpétuo porque o que eu sinto com o lançamento ele é muito estressante olha eu posso te falar que sim eu posso te falar que sim porque trabalhar com o perpétuo não é fácil porque ou dá muito certo ou dá muito errado mas esse muito errado você pode simplesmente ajustar então vamos supor que criamos um produto e deu errado cara só ir ajustar até dar certo sabe não é igual um lançamento que é o 880 se der ruim der ruim mesmo prejuízo prejuízo não ou é um 6 em 7 eu sempre zoo o pessoal fala cara entra pro perpétuo não existe isso de ou lançamento ou perpétuo é os dois você pode fazer várias estratégias só que eu quero dizer amo simplesmente sentar no meu escritório e saber que aquele copy que eu vou fazer é pra um perpétuo e não é algo que vai pra um lançamento ou algo do tipo sabe eu gosto muito da vida calma da vida tranquila eu não sou muito dessa de pegar o fluxo de lançamento de dormir 3 horas da manhã então eu acho que muito dessa compatibilidade de vivência de experiência de rotina vai porque realmente tô no perpétuo mesmo inclusive por isso que ela não gosta de São Paulo por isso que ela não fica aqui ela gosta calmaria mais uma pergunta antes aí pros quadros o que você faz quando você não tá escrevendo eu assisto série bastante série eu peraí que a gente vai chegar da série eu já devo ter assistido todas as séries da Netflix sério? a maioria se sai uma nova eu vou lá e assisto já assisti o Bot Kiss? não ainda não porque saiu quando que saiu? quarta quarta não assisti porque eu viajei quinta tá perdoada então eu viagem com um ótimo motivo pessoal primeiro quadro é complete a frase tá tá copywriting não está saturado no Brasil por quê? porque eu sou péssima com esses negócios de pressão tá vendo? por isso que eu não trabalho com lançamento não, pode responder só tem pode repete pra mim copywriting não está saturado no Brasil por quê? porque existe diferença entre copywriters bons e copywriters que só focam em querer ganhar dinheiro e não dar resultado copywriting descomplicado é? copywriting descomplicado é você entender e ter uma visão macro do negócio modelos prontos são? tudo falando nisso modelos prontos vou abrir aqui modelos prontos um produto aí a gente entra mais aqui na área rapidinho pra não fugir produtos que geram uma facilidade produtos de atalho são os produtos mais lucrativos então se você copywriter quiser entrar em qualquer projeto de qualquer especialista tente criar tente sentar com esse especialista e falar crie produtos que sejam de rápida consumação produtos que vão solucionar uma dor latente produtos que essa pessoa simplesmente vai comprar e usar são produtos que assim deixaram a nossa empresa realmente muito bem na fita é outro dia uma copywriter também falou aqui se não me engano foi a Alexia ela disse assim se você colocar um curso no ar 150 aulas a pessoa fala não quero exatamente não quero porque tipo assim ninguém quer assistir 150 aulas é sobre jornadas você tem que fazer aquele cliente comprar cada vez mais de você se você oferece 150 videoaulas o que você vai oferecer depois um beijo um abraço não vai né então você tem que ir picotando você tem que ir fazendo o processo um beijo um abraço não vai copy bom é copy que copy bom é copy que vende agora esse é um quadro isso ou aquilo você só tem que escolher um dos dois só escolhe né obrigada por isso que eu era tão ruim em engenharia porque engenharia tinha que responder era a pergunta de escrever não era múltipla escolha então era péssima eu sou eletricista de formação né e aí na elétrica você usa muita física você pode escolher o jeito tem vários jeitos de você chegar no resultado meu tinha um professor que ele chegava e colocava umas provas assim eu quero a resposta eu quero a resposta com essa fórmula eu falava assim ah cara eu posso dar a resposta mas tem que ser com a fórmula que você quer sim poxa eu vou chegar no resultado perpétuo lançamento perpétuo produto físico ou produto digital digital ser copywriter ou ser mentora barra empresária difícil ser copywriter não copywriter só escrevendo você tem que escolher ou você escreve sempre a Zara eu gosto sempre a Zara tá bom Estados Unidos ou Brasil Brasil Rio de Janeiro ou Curitiba Rio de Janeiro com certeza que isso cara eu chorava que ela ia falar Curitiba cara a questão é do Rio de Janeiro é por causa do calor da praia eu sou muito eu sou muito da praia sou muito do calor e Curitiba é frio não tem praia então não dá não dá agora é um raio x do copywriter tá você vai responder sobre você tá vai autoconhecimento é tudo meu ritual quando eu vou escrever é meu ritual é quando eu sento ligo meu escritório ligo tudo nas horas as luzes falo pra ninguém me incomodar sento e começo a escrever e só para quando termina? só para quando termino eu sou mais produtivo de? eu sou mais produtiva de tarde quando eu não estou quando eu não estou trabalhando eu gosto de? assistir séries quando eu estou trabalhando eu não gosto do que? me interrompa eu gosto de escrever? eu gosto de escrever páginas de vendas pelo tanto que ela falou de páginas de vendas eu imaginei que fosse eu não gosto de escrever? eu não gosto de escrever CPL ser copywriter é? ser copywriter é uma jornada longa você era boa em português na escola ou não? olha já fui assim tipo notas normais assim acima da média não era uma prodigia não não acima da média assim nada ai meu Deus entendeu? você descobriu o TDAH com quantos anos? foi em 2019 eu tinha 24 agora é 19 ah você descobriu adulta é descobriu adulta então você viveu a adolescência toda sim com tudo mas você descobriu quando você estava antes de ir para os Estados Unidos ou depois? depois ah entendi depois porque realmente esse lance da depressão desencadeou essa questão de tipo cara porque eu não estou conseguindo me concentrar né e aí provando que ela fez 500 mil dólares no lançamento de uma cerveja tendo TDAH copywriter indica um filme um filme um filme putz não precisa de trabalho tá pode ser por diversão mesmo é prazer pode ser por diversão nossa que difícil são tantos o último filme o filme que eu gosto muito que eu veria sempre são meninas malvadas ah cara eu dei muito jovem cara eu vi isso é Justine você seria a Regina George? ah não não você sabe que tem o caderno delas né aham é muito fofo série aí eu vou deixar você indicar mais de uma tá tem uma série que eu assisti agora que é muito boa o Recruta que é na Netflix e tem cara uma na HBO Max que é The Last of Us eu sou fã da HBO Max então assiste The Last of Us eu joguei muito em Playstation e agora saiu a série que é tipo muito fiel ao jogo então assiste que você vai ela toca ela joga futebol e faz vários esportes ela vê série ela joga videogame múltipla entendeu um livro um livro é deixa eu ver Armas da Persuasão é um evento ou uma experiência não precisa ser de trabalho mas eu vou cobrar em dobro uma em Curitiba e uma em Minas ou Rio de Janeiro eu deixo tá um evento ou uma experiência não pode ser fora pode ser fora pode ser fora acho que a melhor experiência que eu tive assim nesses últimos tempos foi a minha viagem mesmo pra Espanha né que aí eu fui pra Roma enfim comi a melhor lasanha do mundo nossa assim olhando pra fonte de treve então foi uma experiência muito ela jogou lá em cima sabe que pessoa outro patamar outro patamar no Rio cara alguma experiência eu acho que o ano novo foi bem legal agora a gente passou com alguns amigos nossos de Curitiba a gente levou eles pra lá pra conhecer foi bem legal pra eles saberem o que é calor exatamente e uma experiência em Curitiba eu gosto muito da ópera de arame eu nunca fui lá sabia? tá na lista ópera de arame é muito legal porque é bem instagramável é calmo tem uma comida muito boa então experiência bem legal essa é a que eu pretendo viver mais rápido uma banda ou uma música uma banda ou uma música Justin Bieber favorite girl eu acho que uma banda eu vou lançar a Charlie Brown Jr uma música que eu ouço todos os dias é dias de luta dias de glória eu gosto bastante isso é legal e antes de encerrar assim por acaso se você receber um convite para ir no principal evento de copywriting do Brasil em 2023 você estará presente? óbvio que sim quem você quer ver aqui no podcast? quem eu quero ver aqui no podcast? eu quero ver com certeza Andrécia Andrécia com certeza eu acho que uma pessoa bem legal também que provavelmente não esteja no seu radar agora porque é bem offline é um amigo muito querido meu chamado Denis Faustino o Denis Faustino ele foi assim primordial em alguns lançamentos como do Endel do Ícaro de Carvalho então ele é uma pessoa assim extremamente gente boa eu vou te passar depois você tem o contato? tenho ah então assim já facilita ver a vida e o Denis ele é uma pessoa que está muito por dentro dos bastidores então eu tenho certeza que muitos outros copywriters que vão estar aqui assistindo Fala Copywriter vão ter esse interesse também em diversas áreas né tem o a pessoa que lança e que também é bastidor mas tem o cara que é só o bastidor né então ele é uma pessoa bem gente boa que eu acredito que vai somar bastante aqui já estou super interessada em conhecer e olha também a referência que está falando dele né agora é o momento para você fazer o seu jabá né fala arroba é link fala da camiseta inclusive show show meu arroba no Instagram é arroba Q-U-E-Z-I-A Demetrio tá porque o povo esquece e escreve com com K e com S e aí é se você for lá no meu Instagram no meu próprio link da bio tem todos lá os produtos que talvez seja de melhor proveito para você e essa camisa aqui se você quiser também te interessar se você achar legal é só me mandar um direct que eu olho tudinho lá e você olha todos os directs? eu olho olho todos os dias eu gosto de ficar muito por dentro do que o pessoal está falando quando depende quando é alguém reclamando não receber acesso aí eu já mando logo para o suporte e está tudo bem mas eu gosto Julio olha isso aqui é é exatamente isso Julio olha o que eu me mando aqui no box e aí é eu olho tudo eu olho comentário esses dias eu fiz um anúncio e tipo assim às vezes eu estou com preguiça eu vou lá e lanço um boné essa história é engraçada e aí teve um cara que comentou nossa que boné fajuto aí eu falei nossa que horror não se fala isso para a pessoa não se fala isso né mas eu gosto de ler eu gosto de estar por dentro e tudo mais então se o que a pessoa quiser mandar para mim eu estou vendo eu vou falar para vocês como pesquisadora de quem vai receber um copywriter no podcast os destaques dela são riquíssimos entendeu gente quando eu abri os destaques que eu vi aquela quantidade de pontinho se você entra no que está escrito copy ali você já fez um curso gratuito exatamente aí você vai tirando print que nem eu fiz para ir lendo tudo que ela fala e agora eu posso limpar meu celular agora sim né já dá uns dois dicas só de memória muito obrigada por ter vindo obrigada a vocês por ter vindo de Curitiba por todo carinho comigo com o projeto claro cara eu gosto muito de vocês eu também gente somos migas entendeu ai aliás vocês não são migas somos migas sim entendeu a gente se viu duas vezes da vida é tipo assim ó é tipo querida aqui é treino entendeu aqui é furando a dieta junto é exatamente isso mas muito obrigada obrigada você obrigada toda a equipe que está aqui obrigado o Vitor também pela oportunidade mesmo que você queira roubar a funcionária dele mesmo que você queira roubar a funcionária dele se tiver um projeto quiser voltar no podcast quiser voltar com o seu irmão eu quero fazer no futuro uma temporada com empresas né se a empresa fosse reunir voltar em São Paulo qualquer coisa fala vamos fazer um episódio eu falo bora tenho certeza que ele toparia também inclusive para essa questão que eu falei né do copywriter ser mais estratégico sim aprender outras coisas ele vai trazer uma visão muito maneira não e a gente pode abrir uns modelos na tela fazer uns exemplos os templates aí pronto ensinando a usar o template se você gostou desse episódio clique em gostei aqui embaixo não se esquece de se inscrever no canal ativa o sininho deixa aqui seu comentário para a Kézia deixa também seu comentário de quem você quer ver aqui no podcast lembra de seguir a gente nas redes sociais arroba fala copywriter no instagram e no tiktok tem episódio toda terça às 5 da tarde e eu espero você tá bom não se esquece de acessar a Copywriting Descomplicado Fan Store e adquirir seus produtos com 10% de desconto usando o cupom bem-vindo beijo de luz e até o próximo podcast tchau tchau valeu valeu valeu